Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Gente, tudo bem? O pessoal está me vendo? Está me ouvindo? Está tudo certo? Boa noite, Vitória. Boa noite, Alex. Boa noite, Mariana. Boa noite, José. Boa noite, Alberto. Aline, Andressa, Gilmar. Aqui está tudo certo, professor. Joia. Obrigado. Boa noite, Maria Gabriela. Espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa aula daqui a alguns minutinhos, né? Então, esse primeiro momento é o momento da gente receber os colegas. Boa noite. Beleza. Vamos lá para mais uma aula nossa. E semana que vem, um período de prova, né? Hoje, no finalzinho da aula, eu vou falar sobre a prova, tá bom? No finalzinho da aula, tá? Eu vou reservar alguns minutos ali para a gente falar um pouquinho da nossa prova. Beleza? Cadê a turma? Vamos colocar no grupo de vocês aí, né? A nossa aula está começando. Opa, Mariana, obrigado, viu? Obrigado aí. Vamos ver se a gente faz um evento aí mais para frente, tá? Vamos combinar com o professor Regis, né? Vocês também. Qualquer coisa, conversar com ele nesse sentido, a gente faz aí. Um lançamento numa sexta-feira, sei lá. Sorteia alguns livros, fala um pouquinho dessa experiência de pesquisa, né? E a gente sorteia aí entre os alunos, tá bom? Uma coisa muito recente que saiu essa semana. Recebi os livros na segunda-feira. E aí, para quem me acompanha nas redes sociais, eu comecei a fazer a divulgação, né? Mas é a quinta edição desse livro. Esse livro, ele é o meu livro que mais repercutiu, que mais teve reflexos, assim, teve mídia, né? Um assunto em evidência, um assunto importante, que cresce a todo instante. Tem muita decisão judicial, que inclusive cita o nosso livro, né? A gente fica muito feliz com isso. E é isso. Tem outros vindo por aí, tá? Tem outros livros vindo por aí. Então, até o meio do ano, daqui a pouco, a gente vai estar lançando mais algumas obras aí, tá? Nós vamos compartilhar com vocês aí. Beleza? Mas esse livro, pessoal, quem quiser, né? Dá uma olhada no site depois. O frete, ele é gratuito, tá? Não paga frete. Você compra pelo site, tá? Editora... Vou até escrever aqui, ó. Editora Lujur. Beleza? Frete grátis. Eu acho que o livro está a R$ 89,00, se eu não estiver enganado, tá? Divide no cartão, chega na sua casa, guarda aí com você. Na oportunidade das aulas presenciais, a gente também pode autografar, tirar uma foto. Chegando na sua casa aí, você divulga nas redes sociais e me marca, né? Que eu também replico a postagem. Então, legal. Bacana. Beleza. Vamos repercutir aí. Vamos indicar o livro do professor. Precisa vender também o livro. Gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Na aula passada ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Tá tudo certo? Estão se preparando aí para a semana de prova, né? O professor Regis deu mais uma semana para vocês, tá? Para colocar a matéria em dia, estudar, aproveitar a sexta-feira. Amanhã será um dia que não teremos atividades, né? Semana passada foi feriado. Então, vocês terão aí um fôlego a mais para colocar as atividades em dia e também fazer estudos, estudos coletivos, um ajudando o outro. Tá bom, pessoal? Vou falar hoje no final da aula sobre a nossa prova da semana que vem. Beleza? Só estou esperando aqui bater 19 horas em ponto, tá? Para a gente começar. Vamos colocar no grupo de vocês aí que a nossa aula está começando, que eu já estou aqui ao vivo, a cores e à distância. Tá bem? Turma, uma dica aí, né? Quem tiver oportunidade, algumas pessoas até têm, em virtude do home office, às vezes ficam na parte de tarde trabalhando em casa, né? Mas, TV Justiça, quem tiver TV Justiça, acompanhar, né, julgamentos do STF, independente. Estava falando para a minha filha hoje. Que independente, se você concorda ou não, quando os ministros proferem votos, cada um proferem um voto, eles trazem uma bagagem histórica, trazem uma bagagem de direito comparado, trazem uma bagagem de direito internacional, né? Tipo assim, aquele assunto, como que aquele assunto é tratado em outros países, então? E sobretudo na história, a história do Brasil, a história do mundo, enfim. Beleza? Então, fica a dica para vocês, aqueles que tiverem oportunidade, tá? Normalmente, a sessão plenária do STF acontece sempre na quarta e na quinta-feira, a partir das duas horas. Então, ao vivo, você acompanha ali as discussões, os votos, eu acho que é bem legal, tá bom? Hoje, né? Eu acho que eles estão julgando até agora. Essa questão da abertura das igrejas ou não, um julgamento que começou ontem. E ontem tivemos a exposição do ministro da Justiça, da Procuradoria-Geral da República, dos advogados, dos interessados. Então, interessante. Uma experiência bem bacana, né? Independente de se você concorda ou não com as posições do tribunal ou com o assunto em si, com a postura do STF, nós podemos ouvir os argumentos de todos os lados. Tá bom, gente? Tranquilos? Vamos lá. Dezenove horas, tá? Dezenove horas em ponto. Beleza? Tô seguindo o horário da faculdade, tá? Então, marquem aí, dá uma olhada no teu relógio. Dezenove horas, beleza? Eu acho que tem um áudio ligado. Deixa eu ver aqui. Acho que é da Maria Gabriela, tá bom? Acho que o teu áudio tá ligado. Tá, Maria Gabriela? Tá dando um pouquinho de eco aqui. Beleza? Vamos lá. Olhem só, turma. Antes de mais nada, boa noite a todos e a todas. O nosso horário de aula é sempre às 18h50, né? Então, aqueles que puderem, 18h50, sempre estarei aqui, sempre estaremos aqui, todos os professores. E esses dez primeiros minutos, a gente faz um bate-papo, a gente conversa, a gente tira algumas dúvidas. Boa noite, Danilo. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Tayane, que tá chegando. Beleza? Então, sempre a partir das 18h50, estamos todos aqui. Todos nós, os professores do curso, Direito no Par, e também a Laís, que é a nossa assessora aí, tá bom? Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Já comprometei aqui a maioria dos colegas. Espero que todos estejam bem, se cuidando, cuidando dos seus, cuidando dos próximos, nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Temos sempre que ter fé, foco, força, esperança, por dias melhores, tá bem? Perseverança, né? Eu acho que é um termo também. E solidariedade, sempre estender a mão, ajudar o próximo naquilo que for possível. Tá bom, pessoal? Para quem chegou depois, ou chegou a alguns minutos, semana que vem será a semana de prova de vocês, tá? Não teremos aulas, mas os professores estarão aqui, né? Dando apoio, dando suporte, dando início da prova, tirando dúvidas, tudo bem? Então, semana que vem é uma semana diferente, uma semana de novidade para vocês, né? Eu acho que o professor Regis já deu todos os detalhes, tá? Então, semana que vem não teremos aula, aula de matéria, tá bom? E hoje, ao final da minha aula, eu vou falar um pouquinho da nossa prova, dar algumas orientações para vocês. Beleza, gente? Tranquilos? Estou em dia com o material de aula. Aqueles que não conseguiram acessar o AVA, estão perdidos no AVA, com dificuldades, me mandem um e-mail, que eu envio todos os arquivos das aulas, tá? Mas estão todos lá no AVA. É só entrar no AVA, e você que, às vezes, acho que isso é legal falar, você que, às vezes, está dominando o AVA, já entrou, é fácil, já pegou o material, compartilha com os colegas. Joga lá no grupo de vocês, né? Tem um grupo fechado, que só tem aluno. Joga lá, tá? Você entrou lá no final de semana, já peguei aqui o modelo, já peguei o material das aulas do professor Sérgio, do professor Regis, do professor Eliane, do professor Davi. Joga no grupo, compartilha, vai um ajudando o outro. Tudo bem, gente? Tranquilos? Tá? Então, eu estou em dia com vocês, já enviei todo o material, o material de hoje. Amanhã, eu faço alguns ajustes e também já vou disponibilizar antes de domingo aí para vocês. Beleza, gente? Tudo bem? Vamos lá? Vamos caminhar? Nossa última aula na semana, né? A semana fecha comigo, quinta-feira, Teoria Geral do Processo. E semana que vem é uma semana diferente para vocês, né? Mas no finalzinho da aula hoje a gente comenta alguma coisa. Turma, fazer aquele pedido chavão para vocês, né? para que a partir de agora desliguem o microfone, desliguem o webcam, tá? Aqueles que ligarem acaba dando aí um problema de conexão. Tudo bem? Tranquilos? A Laís vai recepcionando aí o pessoal. Qualquer dúvida que tiverem, ela está aí conosco, né? Acho que o material está aparecendo aí para vocês, não está? Acho que está tudo certo, né, Laís? Está passando aí, beleza? Está passando aí, tudo certinho. Jóia. Então, vamos lá. Pessoal, começando a aula propriamente dita, como sempre faço, o fim do direito não é abolir nem restringir, mas preservar e ampliar a liberdade. John Locke. John Locke, um pensador, um filósofo muito conhecido, tá? Muito usado no direito constitucional, na filosofia do direito, na história do direito, enfim. Beleza? Então, ele diz que a finalidade do direito não é apagar, né, e nem restringir, nem provocar restrições, mas preservar, ampliar a liberdade, proteger a liberdade. Está bem, pessoal? E nos tempos atuais, nos tempos modernos, tem até um filme de Chaplin, não é isso? Tempos Modernos, que é um filme antigo, bem legal. A ideia de liberdade, ela está associada à democracia. uma democracia forte, consolidada, é uma democracia coesa, é uma democracia também que prima pela liberdade. Liberdade religiosa, liberdade de pensamento, né, liberdade artística e etc. Tudo bem? Lembrar, lembrar a todos e a todas, eu sempre gosto de fazer isso, que todas as nossas aulas, todas, tá, estão, estão postas no nosso canal do YouTube, tudo bem? Estão todas lá. Então, se você perdeu uma aula ou outra, entrou mais tarde, saiu mais cedo, teve problema técnico, só resgatar as nossas aulas. Se inscrevam, né, compartilhem, visualizem, que esse canal existe para vocês. E, gente, momento também, de fazer os exercícios de pré-aula, de pós-aula, vocês vão ter uma maratona de prova na semana que vem. Então, os exercícios de pré-aula e pós-aulas que estão no AVA são como se fossem resumos, são testes, tá? São simulados, vamos dizer assim. Para que tem um simulado? Para você treinar. Eu acho que vocês fizeram um simulado do professor Regis ontem, não foi? Então, já para ter essa prática, como que será a nossa prova? Tudo bem? Então, fiquem atentos. Além de colocar a matéria em dia, acompanhar o fluxo da nossa ementa, acompanhar o professor, né? A cada semana, nós temos unidades novas, assuntos novos. Então, se o aluno, ele passa uma semana, ele não acessa o AVA, ele vai ficando para trás, tá? Então, é importante para vocês em vários sentidos. Tudo bem? Pessoal, eu quero aqui indicar a vocês também esse caso. Não sei se já ouviram falar. É o caso O.J. Simpson, tá bom? É um caso conhecidíssimo. É uma história real, tá? Estou colocando aqui a capa de um documentário da ESPN, mas esse caso, você acha filmes a respeito, você acha séries, você acha documentários na Netflix. Tem um documentário sobre esse caso muito legal, tá? Até o John Travolta, ele é um dos advogados. Cuba Golden Jr. faz o papel do O.J., tá? Então, é uma história real. Para muitos, é um julgamento do século, beleza? É o julgamento do século, né? Não vou entrar em detalhes aqui para não dar spoiler e estragar a surpresa, mas procurem depois filmes, documentários, séries, entrevistas. Se você jogar no YouTube aí, O.J. Simpson, vai aparecer muita coisa. Tem livro sobre esse caso e, para muitos, é o caso da justiça, é o julgamento, ele é chamado como julgamento do século, né? Sentry Judes, julgamento do século, por vários motivos, tá bom, pessoal? E aí, tem uma questão cível junto com a questão criminal, é uma história triste, tá? Ele era uma celebridade, né? No início dos anos 90, então, enfim, em meio a uma, ao embate nos Estados Unidos contra o racismo e ele, um negro que virou uma celebridade do país e aí, de repente, é envolvido num duplo assassinato, né? Enfim. Então, fica a dica para vocês, tá? Excelente essa história do ponto de vista do direito, né? Mas é uma história triste em virtude da fatalidade dos acontecimentos, tá bom? Pessoal, a nossa última aula, a aula 5, no dia 1º de abril, tá? Não foi mentira, né? Foi verdade essa aula, ela existiu. Eu dei alguns recados, falei para vocês da nova unidade, que é a unidade dos princípios, que nós já começamos, unidade 2. Falamos de um case da apostila, fizemos um exercício de pré-aula e nós começamos a teoria dos princípios. Então, a aula 5, ela foi importante, porque a gente fez uma introdução, nós falamos da importância do princípio para o direito, nós classificamos os princípios, lembram disso? Princípios explícitos e implícitos, né? Explícitos, que estão explícitos na norma e implícitos, que você não vê na lei, mas eles existem, tá? E a gente fez a diferenciação de princípio e regra, né? Tá bom? E nós vamos, a partir de hoje, claro que a gente vai ter o intervalo da prova e nós vamos retomar esse assunto depois da prova. Percebam que essa unidade 2, ela é toda relacionada ao assunto princípios, dada a sua importância. Tudo bem? Vamos lá. Sérgio, onde que está isso na apostila? Já estou facilitando para vocês, ó, aula de hoje, unidade 2, sessão 2, a partir da página 89. Beleza? Então, quem está acompanhando a apostila, tá? Nós estamos aqui na sessão 2.2. Tudo bem? Tranquilos? Turma, vamos lá. Sérgio, semana que vem é a prova. Aonde que eu vou achar a sua prova? Você vai achar na sequência do AVA. Qual que é a próxima sequência? Unidade 2, sessão 3. Entenderam? Então, você vai entrar lá no AVA com o seu login e tem as unidades 1, 2, 3 e 4. Você vai entrar na sessão 2. Então, semana que vem, qual que é a sequência de aula? É a sequência 3. Hoje, a sequência 2, né? Unidade 2, sessão 2. Semana que vem, unidade 2, sessão 3. Então, a prova vai estar lá. Tudo bem? Não precisam ficar desesperados, né? Cadê a prova? Link da prova? É na sequência. É na sequência. Então, é a sequência, é a sessão depois da sessão de hoje. Hoje, sessão 2. Semana que vem, a sessão 3. Tudo bem, gente? Tranquilos? Tá? Beleza? E aí, as duas últimas sessões aqui, nós vamos trabalhar, talvez, em uma aula só, a gente vai tentar resumir os princípios do processo, tá? Pra gente ganhar tempo, a gente vai dar uma resumida pra poder encerrar essa unidade 2, porque vocês também precisam caminhar com outros assuntos. Tudo bem? Gente, tá dando um eco aí de um áudio, tá? Não sei se tem alguém aí com o microfone ligado. Por enquanto, deixa desligado. que na hora, é, na hora que chegar, no momento dos debates, aí eu vou pedir pra abrir. Tudo bem? Mas, por enquanto, vamos, vamos desligar o nosso áudio aí pra não dar problema de conexão. Certo, turma? Vamos lá. Olhem só. Eu deixei essa tarefinha pra vocês, tá? Sérgio, tem que mandar por e-mail? Não. Tem que entregar alguma coisa? Não. Tem que apresentar? Não. Isso aqui é pra gente debater em sala de aula. Tudo bem? É o assunto de hoje. É legal o aluno pesquisar durante a semana e tal, porque ele já tem um contato com a matéria, além do pré-aula, né? E a gente pega esse assunto e acaba trazendo outros assuntos, tá? Então, o que que eu deixei aqui pra hoje? Então, o que que eu deixei aqui pra hoje? Pra agora? Deixei isso aqui semana passada. Beleza? Deixei essa pergunta. Existe um princípio mãe do processo? Se sim, qual? Explique-o. Então, o que que eu tô perguntando? O princípio mãe. Se é princípio mãe, é um princípio que se destaca, né? É um princípio que é referência, é um princípio que ele... Ele é como se fosse o capitão do time. Vamos pegar um time de futebol. O capitão. Certo? Ele é o líder. É ele que tá na frente da fila. É ele que, quando você fala, ah, aquele time... Beleza, o porta-voz tá ali. Não tô dizendo que esse princípio, ele vale mais que os outros. Não é isso. Nós já estudamos isso lá atrás. Tá bom? É muito temerável a gente falar que um princípio vale mais que o outro, tá? Os princípios, eles possuem uma harmonia jurídica. Eles estão no sistema com o mesmo peso. Então, pra determinada situação, você vai aplicar mais um princípio do que o outro, tá? Mas você tem alguns que se destacam, que se destacam pelo seu contexto, pela sua história, pela sua origem, pela importância do dia-a-dia. Então, por isso que eu fiz essa perguntinha aqui. Existe um princípio mãe do processo, tá? E agora eu gostaria de ouvi-los, pra gente continuar a nossa matéria, tá? Quem quiser escrever aí, pode escrever. Quem quiser falar, levanta a mãozinha, que aí a gente vai dar a oportunidade. Tá bom, pessoal? E aí? Vamos lá. Qual que é o princípio mãe? Temos um princípio mãe? Se temos, que princípio é esse? Vamos lá, vamos lá. Gostaria de ouvi-los. Agora pode abrir o microfone. Quem que fez a pesquisa? Quem que estudou? Quem que investigou? Quem que explorou aí a apostila? Quem que explorou o material da biblioteca? Quem que pesquisou na internet? Vamos lá. Se ninguém falar nada, eu vou sortear aluno aqui, hein? Ninguém, gente? Princípio mãe é a Constituição Federal? Vamos lá. Elaine, né? Isso. Tá. A Elaine está dizendo que o princípio mãe é a Constituição. É o ponto de vista. Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai debater sobre isso. Quem mais? Quem mais pesquisou? Ninguém falar mais nada significa que ninguém pesquisou. Gente, você não deu tempo para pesquisar? Você ficou confuso? Não entendeu? Dá uma opinião. Sei lá. O que você acha a respeito? Defende uma tese, né? No direito, a gente tem que ter argumento. Oi, professor. Oi, pode falar. Boa noite, Alessandra. Boa noite. Oi, Alessandra. Bom, eu pesquisei. Para ser sincera, eu li. Mas, assim, eu tentei ir por esse termo mesmo, princípio mãe. E, para mim, a lógica seria que o princípio mãe seria o princípio, dentro da lógica, que seria o princípio que ele seria a origem dos demais, né? É o que a lógica seria. Não achei nada que tivesse dentro desses termos, né? O princípio mãe, sinceramente, eu pesquisei e não achei. Mas eu fui mais a fundo. E o que eu achei, assim, que eu acho que tem, que deu mais sentido, se eu tiver errada, por favor, me corrija, mas foi o que eu achei. Seria o princípio do devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa. Foi o que eu achei que tivesse mais dentro do princípio mãe. Bacana, legal. Show de bola. Daqui a pouco a gente vai comentar. Beleza. Quem mais, gente? Só as duas? Só as duas doutoras? Mais ninguém? Vamos lá, Fabiano. Pode falar. Professor, mesma coisa da Alessandra. Ok? Você achou o devido processo legal? Isso. Tá, mas a perguntinha fala para explicar. O que é devido processo legal, Fabiano? O que a gente entende por devido processo legal? Se a Alessandra quiser falar também, na tua pesquisa, né? O que é o devido processo legal? O que vocês entenderam? O que vocês entendem? Pode falar. Seria o antocontraditório, né? Seria oferecer o contraditório. Ele está no artigo 5º. Entendi. Inciso constitucional federal. É conhecido também como princípio da legalidade. Entende-se que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Beleza. Nesse princípio, verifica-se que a carta política de 88 garante ao cidadão a sua liberdade, bem como preservar o seu patrimônio para que não venha perdê-lo mediante atos não jurisdicionais. Jóia. Bacana. Muito bom. Mais alguém, gente? A Alessandra e o Fabiano entenderam que é o devido processo legal, né? Mais alguém pesquisou? Eu acho que teve mais pesquisa aí, gente. Quem não quiser falar aí, pode escrever, tá? Vamos lá. Princípio mãe, né? Princípio que se destaca. Princípio origem. Enfim. Vamos lá. A Mariana está escrevendo aqui. Professor. Pode escrever, pode escrever. Pode falar, Fabiano. Ele seria um ponto de partida para os demais. Confere. Ah, entendi. Entendi. Legal. Legal. Daqui a pouco a gente vai responder. Vamos lá, Mariana. Mariana, você... Ah, tá. Você colocou o princípio da proteção, né? A Mariana já trouxe outro princípio, da proteção. Mas se quiser explicar por que o princípio da proteção é o princípio mãe, que eu acho que esse debate é mais nesse sentido. Pode falar, Alessandra. É o que a Fabiana falou. É porque todos os outros princípios se originam desse princípio, né? Seria isso mesmo. Exato. Entendi. Entendi. Bom, não... Professor, na verdade, assim, não tenho certeza se está certa. É porque realmente foi uma pesquisa que eu fui lendo e fui absorvendo as essências de tudo que eu li. Não, não. Fica tranquilo. Como é algo novo para mim, então, assim... Claro. Lógico. Eu fui meio na intuição, vamos dizer assim. Não, fica tranquilo. Fica tranquila. Aqui é para a gente debater, né? No direito não tem nada exato. Às vezes a palavra mãe aqui, ela tem um outro sentido, mas... Tranquilo. Tranquilo. Vocês estão no caminho certo. Daqui a pouco a gente vai responder isso, inclusive, está até com facilidade na nossa apostila essa resposta, né? Vamos lá. Alex, pode falar. Professor, boa noite. Boa noite. Eu pesquisei algumas coisas, né? E eu entendi, né? Acabei entendendo, posso estar errado, que seria um princípio de valor, né? São os valores que determinam outras... Que determinam outras leis, tanto religioso quanto cultural. Entendi. Entendi. Então, o princípio mãe estaria relacionado a alguns valores do sistema, né? É um ponto de vista também. Legal. A Mariana está aqui, ó. A leitura relacionava ao direito do trabalho. Por isso que eu perguntei, Mariana. Porque quando a gente fala de princípio da proteção, é um assunto mais relacionado ao direito do trabalho e ao direito previdenciário. A gente fala da proteção social, direitos sociais, tá? Que é o direito do trabalho e o direito previdenciário, tá? Mas a nossa matéria está relacionada a processo. Então, a gente primeiro tem que fazer essa lógica, tá bom? A matéria é processo, então, princípio mãe tem que estar relacionado ao processo. Beleza? Tudo bem? A Elaine comentou. É a Constituição. A Constituição, ela tem vários princípios, tem valores, ela tem regras. Mas, princípio mãe, a gente não pode falar que é a Constituição. A Constituição é uma norma. É entendida como norma fundamental. É um conjunto normativo. O mais importante do nosso sistema, tá? Então, se é norma, ele não é o princípio mãe. A gente poderia falar, Elaine, que é a norma mãe, né? A gente poderia falar que é a lei mãe, mas não o princípio. Tá bom? Vamos lá. O Marcelo falou aqui, ó. Princípio da igualdade. Então, Marcelo, a gente tem que situar, situar o nosso ambiente. Tá? O nosso ambiente. Beleza? É princípio mãe do processo. Então, a gente tem que fazer uma análise. Processo. O princípio da igualdade, ele é importantíssimo. Tá lá no artigo 5º. Mas ele não é do processo em si, né? Ele é um princípio geral, genérico. Igualdade. Igualdade na prestação de serviços. Igualdade no tratamento. Enfim. Tá bom? Então, a igualdade tem a ver com um dever do sistema, né? Tratar as pessoas com igualdade e não com a desigualdade. Mais alguém, pessoal? Mais alguém quer fazer algum comentário aí? Mais alguém? Mais alguém aí? Vitória. Quem mais? Andressa. Quem mais tá conosco aqui? Vamos lá. Vamos participar. Mais alguém, gente? Não? Então, vamos aqui caminhar, né? Vamos lá. Pessoal, por isso que é legal. Por isso que é legal esse momento. Por isso que é legal essa pesquisa. Tá? Ainda que não seja muito, é uma novidade. Dá trabalho. Às vezes é algo, vamos dizer assim, custoso. É algo um pouco mais complexo, que foge da nossa rotina. Esses estudos são importantes, né? A gente acaba tendo mais informações e a gente vem pra aula mais preparado. Então, isso que é legal. Acho que esse sistema cróton facilita muito isso. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu ver mais algumas respostas aqui. Beleza, tá? Eu vou... Na resposta da pergunta, a gente vai abordar tudo isso daqui. Tá bom? Quando a gente indaga princípio mãe, é o que eu disse, tá? A gente tem a ver como é aquele ponto de partida. Ou seja, dele decorrem os outros. Que é a leitura aqui que a Alessandra fez, que o Fabiano fez, que é uma leitura corretíssima. Tá? É dele que os outros surgem, ou que os outros devem a ele observância. Não teria sentido outros princípios se desrespeitassem o princípio mãe. Não quer dizer que ele é o mais importante. Talvez, ele acaba aparecendo como o mais importante porque ele se destaca. Mas ele é um princípio como um outro qualquer. Mas se você colocar na balança, ele se sobressaia. É o que eu disse. É o capitão do time de futebol. Mas o capitão também é jogador. Também faz parte do time. Também vai correr. Também tem a sua função. Ele tá lá dentro dos 11 jogadores. Mas é o capitão, é o porta-voz, é o líder. Algumas decisões vão passar por ele. Enfim. Tá? Então, é bem importante, nesse sentido, a gente entender. Então, esse é o primeiro ponto. Às vezes, temos que ter cuidado com a literalidade. Tá? O termo mãe aqui, ele vai dar um outro contexto pra nós. Um contexto de importância, de referência, de fonte, de origem. Tudo bem? Esse é um ponto. Outro ponto, pessoal. Nós temos que situar a pergunta na matéria. O princípio mãe do processo. Você vai achar vários princípios. Mas dentro do processo, qual que é o princípio mãe? Certo? Valor, boa-fé, ética, felicidade, igualdade, proteção. São princípios? São. Mas não são princípios aqui do processo. Tá? Não significa dizer que não são princípios. São. Tá? Mas do processo. Tudo bem? Mais alguém quer fazer algum comentário? Fabiano levantou a mão pra gente tocar aqui. Pode falar, rapidinho. Não, professor. Eu errei aqui. Mas é aquilo que eu e o Alessandro falamos. É... É o que dá continuidade aos ossos. É isso mesmo. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Ó, eu vou projetar aqui pra vocês, então. A gente faz mais alguns comentários. Gente, a resposta tá na apostila. Tá? Tá na apostila. Eu vou dar até a página pra vocês. Vamos lá. Vocês acertaram. Tá? Devido ao processo legal. Alessandro, Fabiano. Tá corretíssimo. Tudo bem? Conhecido como Dual Process of Law. Tá? Tá lá no artigo 5º da Constituição. Beleza? Tá na página 81 da apostila. Princípio Mãe. Ou princípio Mór. Ou princípio Supremo. Ele se destaca. Ele é uma fonte. E dele, a gente vai ter os desdobramentos dos outros princípios. Tá bom, pessoal? O que eu tô dizendo? Não significa dizer que ele é o mais importante. Devido ao processo legal, é como se fosse assim. Um super princípio. Uma garantia. O que é o devido processo legal? É um processo que caminha, né? O juiz, ele toque o processo dentro da legalidade. Dentro da moralidade. Dentro da transparência. Com atos oficiais. Aquilo que não é devido processo legal, é o quê? É um processo arbitrário. É um processo ditatorial. É um processo obscuro. Tá? É um processo parcial. Quando a gente fala que o juiz foi parcial naquele julgamento, a gente feriu o devido processo. Legal. A imparcialidade decorre do devido processo legal. Beleza? Ah, por que que a audiência é pública? Por que que a pessoa tem o direito de ir lá na audiência e tal? Por conta disso. Ela tem o direito constitucional de ter acesso às informações do seu processo. Beleza? Ah, por que que a sentença, o juiz vai dar a sentença? A sentença tem algumas partes. A sentença tem o relatório do processo, tem a fundamentação do juiz e tem a decisão. Ó, pro juiz decidir, ele tem que fundamentar. A fundamentação dele tá vinculada a uma história. Entenderam? Então, a pessoa tem esse direito de ter uma resposta completa, de mérito. Tá bom, pessoal? Tá? E aí, a Alessandra disse, né? O contraditório, ampla defesa, sim. Olha que interessante. O contraditório e a ampla defesa, eles são princípios que surgem do devido processo legal. Tá? Devido processo legal, você tem que oferecer o contraditório. O que que é o contraditório? É você contradizer, você dar a sua versão. Beleza? Tá? É você trazer o seu contraponto. Imaginem que numa ação de acidente de trânsito, eu entro contra o professor Regis. E aí, eu alego que ele bateu no meu carro e ele estava em excesso de velocidade. E aí, o professor Regis vem na sua defesa e diz o seguinte, não. O professor Sérgio não observou a placa de regulamentação. Sei lá, o professor Sérgio estava embriagado ao volante. Enfim. Tá? Então, ele trouxe uma outra versão. O que que é isso? É o contraditório. Tudo bem? Percebam que o contexto é um contexto de democracia. A democracia, né? O governo do povo. Mas é a voz do povo. São as versões. O espírito democrático é um espírito de debate. Tá bom, pessoal? E aí, vem a ampla defesa. É a pessoa ter o direito de defesa, que é um direito constitucional. Ele pode ter cometido o crime mais hediondo, horrendo possível. Mas ele tem um direito constitucional de defesa. De ser defendido. Então, isso é um pilar da democracia, né? Isso é uma sustentação do Estado democrático de direito. Tá? Se eu condeno e desprezo, não dou oportunidade de defesa, não é um Estado democrático. É um Estado inquisidor, inquisitivo. Tá bom, pessoal? É um Estado que não respeita o devido processo legal. Tá? Por exemplo, a questão de recurso. Tá? Ah, ele tem direito a recorrer a várias instâncias. Isso é fruto do devido processo legal. Ele foi condenado na primeira instância. Ele tem o direito de ter uma revisão daquele julgamento. Tudo bem? Tá? Então, devido processo legal, é uma garantia que temos. É um super princípio. Princípio mor, princípio mãe, tá? Que a doutrina traz esse destaque aí pra nós. Tudo bem, gente? Tranquilo aí? Deu pra entender, pessoal? Beleza? Alguém quer fazer mais algum comentário a respeito? Tá tudo certinho? Quem que levantou a mão aí? Alguém quer fazer algum comentário? Pode falar, Marcos. Alguém quer falar, Marcos? Pode falar. Não tô ouvindo. Quer falar alguma coisa? Não. Ah, beleza. Se quiser escrever, pode escrever, tá? Pessoal, então ele tá lá na apostila 81. Tudo bem? Tranquilos? Depois passa uma leitura. Tá lá na apostila 81. Você acha o devido processo legal, tá? Essa expressão vem do direito norte-americano, né? E aí, ali, tem algumas explicações sobre o devido processo legal. Tudo bem, gente? Tranquilos? Então, Marcos, na verdade, é o seguinte, né? Na verdade, é o seguinte. Eu até já tenho falado sobre isso em algumas aulas, desde o início, inclusive, eu acho. Tá? Lei não é sinônimo de direito. Lei é uma fonte do direito. Então, você pega o direito. Direito é uma coisa, lei é outra. Tá? Direito tem as suas fontes. A lei é uma fonte. A lei é importante? Sim. Mas não é a única alternativa jurídica que temos. Se a gente entender que a lei é o resumo de tudo, resolve tudo, nós temos que entender que a lei tem que ser perfeita, né? Porque todos os fenômenos da sociedade têm que ter uma lei. E nós sabemos que tem muitos assuntos, tem muitos temas que a gente nem tem lei. Tá bom? Por isso que vai para a justiça. A justiça acaba fazendo a interpretação. Não tem lei a respeito. Tá bom? Então, temos que tomar essa cautela. Tá? A legalidade é um princípio extremamente importante no nosso sistema. Mas não significa dizer, dizer, tá bom? Que os direitos só vêm pela lei. Você está até perguntando aqui. A sociedade homoafetiva. Sociedade homoafetiva. Quem que dá direito aos companheiros da sociedade homoafetiva? Foi um julgamento do Supremo Tribunal Federal, porque não tem lei específica. Eles podem casar no cartório? Podem. Porque hoje tem uma decisão do STF. Mas não está no Código Civil. Quando o Código Civil fala do casamento, ele fala de homem e mulher. E aí o STF, opa, equiparou. Certo? Então, consegue fazer casamento no cartório, né? A sociedade homoafetiva. Então, são direitos que não vieram da lei. Entendeu? Porque não tinha lei. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos caminhar aqui. Vamos tocar o barco. Pessoal, problemas que tiverem, né? Podem escrever aí no bate-papo, que a gente recupera, tá? Então, deixa eu voltar aqui para a tela. Vamos lá. Olha só. Situação, problema da apostila. Eu vou só fazer uma leitura, tá? A gente não vai responder agora. Mas é através dessa situação, problema, que está na apostila. A gente vai desenvolver os próximos assuntos. Tudo bem? Vamos lá. Um cliente procurou Cláudia. Explicando que propôs, sob o patrocínio de outro advogado, uma ação de indenização contra José, requerendo sua condenação ao pagamento de danos morais, de valor a ser arbitrado pelo juiz. O juiz, ao verificar a petição inicial apresentada, concluiu que ela não preenchia todos os requisitos exigidos em lei, principalmente o pedido certo, qual fosse a quantificação dos danos morais. Assim, indeferiu a petição inicial, sem nem mesmo ordenar a citação de José. Pessoal, essa é a história. Esse é o enunciado. Tá? Esse é o enunciado do problema. Tá bom? Existem situações aqui, termos, que ainda é novidade para vocês. Vocês vão aprender mais à frente. Mas, resumindo, tá? Cláudia é advogada, tá? E se depara com essa situação. Tá bom? É... De uma ação de indenização, que foi proposta contra José. Só que o advogado, ele entrou com essa ação, ele apresentou uma petição. Se chama petição inicial. A gente fala ação de indenização, ação trabalhista, ação de divórcio. Isso são direitos abstratos. O que você protocola no fórum? Uma petição. Chamada de petição inicial. Vocês vão estudar no próximo semestre. Tá? Eu estou estudando isso com os veteranos, inclusive. Beleza? Só que, quando você protocola no fórum, qual que é o passo seguinte? Vai para a mão do juiz. O juiz vai ficar se está tudo certo, e manda tocar o barco. Aí marca a audiência, dá prazo para o réu se defender, etc. Beleza? Só que, nesse caso aqui, o juiz, ele viu problemas, problemas, tá? Ele viu problemas nessa peça jurídica. E aí o juiz rejeitou essa peça. Simplesmente, não. Está errado. Pumba. Extinguiu. Deu uma sentença. Está errado. Está errado. E nem levou o conhecimento da parte contrária. Tá bom? Então, a historinha é essa. Três perguntinhas. O juiz agiu corretamente? Princípios foram afrontados? Quais seriam os fundamentos do recurso? Então, se você entender, ele agiu corretamente? Agiu. Por quê? Então, eu não vou recorrer se ele foi correto. Agora, se ele não agiu corretamente, ele feriu princípios. Quais? Posso recorrer dessa decisão dele? Pode. O que você vai colocar no teu recurso? Tá? Então, são três perguntinhas aqui de reflexão. Vai ser o pano de fundo, né? Vai ser a área de trabalho aqui para a matéria que a gente vai tocar aqui hoje. Não é para responder agora. Tá? Depois a gente volta aqui. Tudo bem? Turma, o que que trabalhamos, então, na aula passada? Teoria dos princípios. A quinta aula do dia 1º de abril, semana passada. Então, ali nós trabalhamos conceito, características, importância, peso, exemplos e os princípios no código. A gente fez a leitura aqui de alguns artigos. Tudo bem? Então, a partir de agora, o que que nós vamos estudar? Princípios específicos. Se a gente já tem uma noção do que é princípio, da sua importância, da diferença com regra e outras cositas más, nós vamos agora trabalhar os princípios propriamente ditos. Sérgio, nós vamos trabalhar todos, nós não vamos trabalhar todos, nós vamos trabalhar talvez os mais relevantes, os mais vistos no dia a dia. Aqueles que os doutrinadores chamam mais atenção. Mas, mesmo assim, são vários. Então, as nossas próximas aulas serão aulas, a partir de hoje, para estudar cada princípio. Entender o conceito, a importância, onde que está na lei, os desdobramentos, os efeitos e etc. Tá bom, pessoal? Tranquilos? Tá? Então, só para ter uma ideia, os princípios podem ser explícitos e implícitos. Explícitos, que estão na norma. Você pega o artigo da Constituição, o artigo da lei, do código, está lá o princípio. Então, é um princípio explícito, explicitado, que está lá catalogado. princípio implícito, ele não está na lei, mas ele existe. Implícito no sistema. Na aula passada, falamos sobre alguns. Tá? Os princípios também podem ser constitucionais e infraconstitucionais. O que são princípios constitucionais que estão na Constituição? Então, você faz uma leitura da Constituição do começo ao fim, você vai achar vários princípios. E os infraconstitucionais? Significa que eles estão nas normas e infraconstitucionais, nas leis abaixo da Constituição. Código Civil, Código Penal, CLT, né? Que é o Código Trabalhista, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Código Tributário Nacional, outras legislações específicas. Tudo aquilo que está abaixo da Constituição. Beleza? Estou colocando para vocês uma novidade. Essas listas ou esses princípios são exemplificativos. O que é exemplificativos? Que não são fechados. Tá? Que existem outros. Não são somente esses daqui. Porque senão o aluno pode entender nossa, então os princípios do processo são somente esses. Não, existem outros. Vários outros. Mas nós não vamos estudar todos. Nem daria tempo. Tá? A gente vai estudar os mais relevantes. então a lista exemplificativa dá uma ideia de que a lista não é fechada. São esses aqui e ponto final. Não. Tudo bem? No direito tem muito isso. Tá bom, pessoal? Vocês vão, não sei se já ouviram falar, o rol taxativo, rol exemplificativo. Tá? O que é rol taxativo? É taxado. É algo taxativo. É o que está ali. Fora dali, tá fora. Esse é o rol taxativo. Tá? Rol exemplificativo. É aquele que está na norma e vários outros. Inclusive outros que podem ser criados. Tudo bem? Então no direito tem muito isso. Rol taxativo, rol exemplificativo. E aí a gente cai num grande problema. Cai num grande problema que é nosso, é do Brasil. Tá? Um grande problema jurídico que não encontramos, inclusive, em outros países, em outros sistemas. Né? O Brasil é país abençoado, né? Em diversos sentidos. Tudo que é diferente, às vezes, tudo que é anormal, é... A gente cria aqui, né? Não tem em outros lugares. Tá bom, gente? Ó, a gente tem um fenômeno do Brasil chamado de pan-principiologismo. O que que é pan-principiologismo? A gente tem muito princípio. E a gente está criando princípio a todo momento. Certo? Tá? Ah, Sérgio, mas isso é bom. Será? Será? A partir do momento que você cria princípio pra tudo, não perde um pouco a objetividade do sistema? Né? Porque, assim, gente, ó, o que que você tem que pensar? Ah, eu tenho vários princípios. Então, o juiz, o desembargador, o ministro, ele escolhe um princípio. Ah, eu decidi de acordo com esse princípio. Certo? Então, é um fenômeno perigoso. Um fenômeno perigoso. Às vezes, você cria muitos direitos com base em princípios. E sabe a reflexão que a gente tem que fazer? Ah, é, é, vamos dizer assim, se determinado direito não está na lei, não está na norma, é porque o legislador, o poder legislativo, não quis criar aquele direito. Então, também é uma leitura que tem que ser feita. Tá, pessoal? Então, esse assunto é um assunto altamente polêmico. Pesquisem depois da internet, tá? Pan-principiologismo ou pan-principiologia, tudo bem? A palavra pan, né, vem de pandêmico, vem de panorâmico, né, vem de uma coisa muito grande, tá? principiologismo, o sufixoísmo, ele significa tendência, né, tendência. Então, nós temos uma tendência de ampliar em demasia os nossos princípios. políticos. Então, tem uma linha do direito constitucional que entende que isso é positivo, tem outra linha que entende que não. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Quer ver, dá um exemplo pra vocês? Sem criar polêmicas, tá? Sem paixões partidárias, pelo amor de Deus, tá? Nossa escola jurídica, nós estamos num ambiente acadêmico do direito, não é da política, tá? Vamos lá. A questão da prisão de segunda instância. Beleza? É uma questão que borbulhou aí, né, nos últimos anos, uma questão que ferveu aí alguns debates, muita gente criticando, muita gente defendendo, os juízes de Facebook se manifestando, não é isso? Os cavaleiros do apocalipse, as redes sociais se manifestando, enfim. O que eu tenho a dizer a vocês? Vamos lá. A presunção da inocência. O que é presunção da inocência? Você só é considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, o cidadão foi condenado na primeira instância. Tá? Ele não é culpado e nem condenado. ele foi sentenciado. Sérgio, ele é inocente? Sim. Por quê? Porque não transitou em julgado. Então, para ele ser considerado culpado, condenado, né, enfim, e outros adjetivos, tem que transitar em julgado. O que é transitar em julgado? Acabarem os recursos. Ele recorre, 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 opa, perdeu todos os recursos. Não cabe recurso mais? Confirmou a condenação? Tudo bem. Agora, ele não é mais inocente, né? Presunção da inocência. Agora, ele é culpado. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Vamos lá. O grande debate que a gente tem que ter nesse cenário. A presunção de inocência é uma regra ou é um princípio? Se você entender que é uma regra, uma grande regra constitucional, você não pode prender quando ele for condenado na segunda instância. Porque ele mesmo sendo condenado na segunda instância, ele tem direito a recorrer para a terceira instância. Tudo bem? Então, alguns ministros do Supremo entenderam se ele foi condenado na primeira e na segunda pode prender. Tá? Mas se é uma regra, pessoal, não pode prender. Mas se é um princípio, cada um tem o seu, por isso que virou uma bagunça. Tudo bem? Então, quando a gente entra num sistema de vários princípios e princípios sendo criados a todo momento, a todo instante, a gente acaba tendo um subjetivismo do julgamento que é perigoso. Que é perigoso. Tá bom, pessoal? Coloquei aqui, ó, excessos, sem critérios, subjetivismo do julgador. Tá? Eu quero indicar aqui a vocês um artigo que está lá no consultor jurídico, o Conjur. Tá? Pra muitos, hoje, o Conjur é o principal site jurídico do país. Eu mesmo tenho alguns artigos lá, tá? Se vocês escreverem na busca Sérgio Salvador, vão encontrar alguns artigos meus lá. Beleza? O Conjur, ele tem muito assunto legal, muito assunto legal. Tem decisão da justiça, tem vídeo, tem entrevista, é muito legal. tá? Então, nós temos aqui um artigo do professor Lennistreck e ele vai falar, ó, o pan-principiologismo e a flambagem do direito, né? Ele usa alguns termos diferentes, ele tem uma linguagem bem rebuscada, então, inclusive, ele tem uma coluna, ele escreve toda quinta-feira no Conjur. Tá bom, pessoal? É a coluna jurídica mais vista, visualizada no Brasil. Professor Lennistreck, toda quinta-feira. Então, ele faz essa crítica, né? Que o direito nosso, ele se tornou um direito flambado, né? E aí, você pensa na flambagem lá da cozinha. Tá bom, pessoal? Ó, alguns exemplos. Sérgio, beleza. Vamos lá. O que a gente tem, ó? Princípio da afetividade. Tem decisões da justiça que coloca princípio da afetividade. Será que isso é princípio? O princípio da felicidade, gente, isso tem muito no direito de família. Repartir bens, repartir o patrimônio, alterar a guarda, estender direitos, né? Com base no princípio da felicidade. Tudo bem? O princípio da proporcionalidade, né? O que que é ser proporcional? O que que é algo proporcional? Razoabilidade, o que que é algo razoável? Ah, Sérgio, dá pra definir razoabilidade. Tudo bem, mas será que é princípio? Turma, princípio da cortesia, né? Ser cortês. Mas isso, será que não é elementar? Não é algo, não é um um valor social implícito, esperado dos relacionamentos, né? Princípio do processo tempestivo. Olhem só, gente. tempestividade, né? O processo, ele tem um tempo, mas isso tem mesmo. O processo, enfim, né? Ele tem um tempo de ser julgado. Turma, princípio da humanidade, né? Vou te dar o direito pelo princípio da humanidade. Mas, peraí, você não for humano, você é o quê? Né? O princípio da cooperação, e tem outros, boa-fé, colaboração, entenderam, gente? Ah, Sérgio, então, a gente tem isso daqui no direito? Temos. Temos várias decisões na justiça, que às vezes o tribunal, às vezes o juiz, ele estende direitos invocando esses princípios. E aí, a gente tem que fazer esse debate, será que isso é princípio? Ah, mas o tribunal diz que é, não significa que ele acertou. O direito não é o tribunal, já disse a vocês. Ah, o STF entendeu assim a ser assado. O direito não é o que o STF diz. As discussões continuam. Tudo bem? O direito é mais do que o juiz, é mais do que o tribunal. O direito é a ferramenta científica de transformação social. com o seu leque ou seu aparato normativo. Tudo bem, gente? Tá? E existem outros, viu? Tem livro aí que você acha o princípio de tudo quanto é campo. Então, é um fenômeno do Brasil. Olhem só, para não ficar uma coisa muito aberta, estou colocando para vocês aqui uma decisão. Uma decisão judicial, para vocês entenderem. TRF da segunda região. O que é TRF? Tribunal Regional Federal. Tá? É o tribunal, é a segunda instância da Justiça Federal. Tudo bem? Por que segunda região? Porque é dividido em região, com base nos estados. Previdenciário, quer dizer que esse processo aqui, o assunto é previdenciário. O que eu coloquei em vermelho para vocês? É o assunto desse processo. pensão por morte, beneficiários, esposa e concubina, rateio do benefício, possibilidade, olhem só. Então, ele faleceu, deixou a esposa, a esposa foi lá no INSS, enfim, no Estado, sei lá, apresentou a documentação, ó, sua esposa. O que ela ganhou? A pensão por morte. Tudo bem? Só que ele tinha um relacionamento paralelo, ele tinha amante, né? Eu costumo dizer que esse é o caso da matriz e da filial. Tinha matriz, mas também tinha filial. Tudo bem? E aí, a amante, ela comprova que ela era sustentada por ele, ele pagava as contas, viajavam juntos, ganhava presente, etc, etc. Aí, ela foi para a justiça, comprovou esse relacionamento paralelo, mas estável, e aí, chegou na justiça, mandou dividir a pensão. E qual que é o fundamento aqui, pessoal? O princípio da afetividade, o princípio da felicidade, certo? Sérgio, mas a lei aqui não autoriza essa pensão? Não, não autoriza. Não autoriza. Quando você dá a pensão para a esposa, você não tem mais dependentes, a não ser que sejam filhos. Então, é uma situação aqui, pessoal, perigosa, ponto de vista jurídico, sem fazer juízo de valor, se é justo ou não, moral ou não, ético ou não, tudo bem? Cada um tem a sua consciência, as suas razões. Mas, do ponto de vista jurídico, é um princípio que a gente precisa ponderar, se é princípio mesmo, que foi usado para criar direito. Enquanto a norma é clara, a lei é clara, que não dá o direito para essa situação, entendeu? O perigo, os excessos. Então, inclusive, fica a dica a vocês. Isso aqui é um excelente assunto para pesquisa. Tá? Se você quiser desenvolver um artigo científico, até no primeiro dia de aula, eu fiz esse convite, se alguém quiser escrever um artigo jurídico sobre um assunto importante no direito, esse assunto é espetacular. O fenômeno brasileiro de criação de princípios e a construção de direitos e a criação de direitos. Aí você pode defender, apoiar, você pode criticar. Vamos dar uma pesquisa bem legal. Tá bom, pessoal? Fica a dica aí para vocês, tá? O fenômeno que temos no nosso país. Tudo bem, gente? Ó, então vamos lá. Princípios processuais. Princípios específicos. Nós vamos trabalhar hoje alguns, nem todos. Beleza? Professor, pode falar. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Se não, o senhor anda aí e eu esqueço. Pode falar. O senhor está falando que tem bastante essa questão dos princípios e que muitas decisões no direito elas estão invocando esses princípios. E quanto a um conflito de princípios? Como que é feita essa decisão? Entendi. É, vamos lá. Boa pergunta. Pergunta difícil. Olhem só. Como eu disse a vocês, até na aula passada, nós temos vários princípios. Um conjunto de princípios. não tem um princípio que juridicamente vale mais que os outros. Eles estão juntos no sistema. Tem aquele que acaba aparecendo mais que os outros, né? Como a gente falou aqui. Devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa. São princípios que se destacam, tá? Mas pode acontecer que num determinado processo você tem dois princípios ali que estão se bicando, né? E aí? O que o juiz vai aplicar? Não tem uma resposta aqui exata para essa situação. Ele pode invocar um outro princípio para resolver. Ele pode invocar uma analogia. Ele pode pegar uma lei por analogia. Ó, analogicamente eu vou pegar tal lei e aplicar naquela situação. Ou ele pode suscitar alguma doutrina, né? Nós temos alguns doutrinadores, por exemplo, que traz a ponderação. O juiz, ele pondera princípios. Então, ele põe na balança dois princípios para aquele caso que aparentemente resolve qual que eu vou usar, né? Não tem como ele jogar para cima e fazer um sorteio. Então, ele pondera. Ele pondera. Ele escolhe um e fundamenta porque que ele escolheu aquele um. Agora, quando tem conflito, ele também tem que fazer uma escolha. ou ele não quer nem o princípio A e nem o princípio B. Então, ele pode pegar uma decisão da justiça e afastar os princípios daquele caso. Né? Ó, eu não vou usar aqui esses dois princípios porque é um conflito, mas eu vou pegar aqui um precedente do Supremo sobre esse assunto, que é a jurisprudência. Jurisprudência é fonte do direito. Ou ele pode pegar uma lição doutrinária. Ah, eu vou aplicar aqui a doutrina, doutrina fonte do direito. Afasta os princípios antagônicos e vou usar aqui a doutrina do professor lá de Coimbra, né? Professor Canotilho. Ele tem uma doutrina do princípio que veda o retrocesso social. Então, eu vou pegar lá a doutrina do professor Canotilho no meu caso. Então, assim, não tem uma resposta mágica, depende do caso. Quando você tem conflitos antagônicos ali, né, se degladiando, o juiz tem que dar uma saída. Ou ele escolhe um e afasta outro e fundamenta. Ou ele não aplica os dois e dá uma outra saída. Tá bom? Pode ser que ele aplique a lei também. Pode ser que ele faça uma leitura na lei. Não é porque... O que a gente tem que entender também, pessoal? Ah, se ele aplica o princípio é porque não tem lei. Não é isso. Às vezes tem a lei. Mas ele quer se valer do princípio para fundamentar aquele raciocínio. Tá bom? Nós temos que entender que normas jurídicas é um termo genérico e nós temos as espécies, regras e princípios. Tá? Beleza? Igual disse a vocês da questão da pensão alimentícia. Ah, o pai está pagando 30% de pensão. Mas aí, está na lei que eu posso entrar com uma ação para aumentar a pensão. Está na lei. Tem lei. Tá? Mas para o juiz analisar se vai aumentar a pensão ou não, o que ele vai aplicar? A princípio. Necessidade, possibilidade. Necessidade tem? Tem. A criança hoje tem 5 anos a mais, está doente, tratamento médico, papapá, papapá. Mas tem a possibilidade do pai? A situação do pai de 30% de 5 anos atrás, ela melhorou? 5 anos depois, será que o pai também não tem as suas despesas? Não tem outra família? Não tem outros filhos? Se aumentar de 30% para 50%, só analisando a lei, né? Eu não vou prejudicar, não vou prejudicar ali o interesse dos filhos. Os filhos que estão morando com ele não vão passar necessidades. E também são filhos. Né? Se eu aumento de 50% e não olho isso, eu estou privilegiando um filho em detrimento dos demais. Então percebam, o juiz aqui tem que aplicar princípio, ele não pode aplicar a lei. Ah não, ele é pai, está precisando, vamos aumentar essa pensão. Não, ele tem que olhar o contexto. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Não sei se eu respondi, né? Quem perguntou? Foi Elayne ou Alessandra? Elayne. Deu para entender, Elayne? Deu, obrigada, professor. Imagina, tá bom? Vamos lá, deixa eu aproveitar aqui. Gente, vamos abrir aqui então, tá? Quem quiser aí levantar a mãozinha, fazer alguma perguntinha. Já respondi aqui o da Elayne. A Mariana perguntou aqui. O direito, além da existência de lei, precisaria de uma outra interpretação? Sim, Mariana, né? Dentro do direito, nós não temos somente a lei. Tá? O direito, ele é um conjunto. Ele é um conjunto. A gente tem lei, a gente tem princípio, a gente tem as regras gerais, a gente tem jurisprudência, a gente tem doutrina. Tem situações e que a doutrina resolve. São os juristas, os pesquisadores, que você não tem nem princípio e nem lei. Ou você tem, mas o juiz vai usar aquela doutrina. Tá bom? Beleza? Deixa eu ver aqui. O Marcelo fez um ponto de vista. quando um determinado juiz do STF em uma ocasião votou a favor de um determinado tema e em outra ocasião votou contrário. Nesse caso, houve conflito de princípio? Não. Houve evolução do entendimento, Marcelo. Isso é normal, isso é natural. Houve evolução. Tá? Ele julgou o assunto num julgamento e depois de alguns anos cai aquele assunto de novo e ele julga diferente. Ele tem a liberdade, tá? Nós temos que entender que os juízes, eles têm o livre convencimento. Mas não é livre, livre. É livre convencimento motivado. Ele tem que fundamentar. Certo? Então, vamos pegar aqui o ministro do Supremo. Ah, no julgamento de cinco anos atrás ele não entendia assim. Agora ele mudou. Mas ele tem que fundamentar porque ele está mudando. Então, e ele pode mudar. Ele pode. Imagine se você é um juiz, Marcelo. Imagine, ó. Você é um juiz em Itajubá. Aí entra uma causa para você de dano moral num determinado assunto. Tá? Vamos pegar aqui, ó. Negativação indevida. Caiu um caso lá para você. Uma empresa aí da cidade, um comércio, sujou o nome de uma pessoa, a pessoa pagou aquela conta, mas o nome foi negativado. Você vai analisar ali, nossa, né? Tem dano moral porque ele pagou a conta. Como é que sujaram o nome dele? Tem dano moral? Tem. Aí no seu entendimento. Ah, eu vou dar aqui 10 mil reais. Você fundamentou 10 mil. Certo? E aí o advogado do vencedor não concordou. Ele entendeu que 10 mil é pouco. Ele recorre, vai para o tribunal. O tribunal, para esse caso, 30 mil reais. Aí você, juiz, mas peraí, eu dei 10, o tribunal deu 30, o tribunal mudou a minha decisão, né? Eu preciso repensar os próximos casos. Imagine se isso começa a se tornar frequente. você pode fazer essa análise. Nossa, mas qualquer um que recorrer vai aumentar, né? Então, eu posso manter os 10, é minha convicção, ou eu posso me curvar ao entendimento do tribunal entendendo que aqui a tese evoluiu. Se ela evoluiu, eu também vou evoluir. Então, é normal. Não tem nenhum problema. Tudo bem? Fala, Cristiano. Pode falar. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Joia. É, gostaria de fazer uma pergunta. Vamos lá, acho que você fechou o áudio seu. Está fechado o seu áudio aí. Oi, Cristiano, a gente não está te ouvindo, tá? Você fechou o áudio. Quer escrever? Pode escrever. Tá bom? Quer mandar lá no grupo de WhatsApp, quer escrever aqui, mas teu áudio está fechado. Aí, agora caiu o som. Saiu? Está saindo, mas está picotado. Tá. Na parte jurídica. Oi? Na parte jurídica. Quando a pessoa não é culpada, ela é inocente? Vamos lá. Vamos lá. Não é muito a nossa praia, não é assunto nosso aqui, mas vamos lá. Né? A gente trata a ideia de culpa como uma consequência de uma sentença penal condenatória. Isso mesmo. quando a gente fala de inocência, a inocência é um termo do leigo, não é um termo jurídico. Quando tem a absolvição, é a absolvição. Ele está absolvido. e nós não temos uma... Não entendi? Quando não está condenado. Então, quando não está condenado, ele está absolvido. Só que o absolvição, nós temos várias absolvições. A gente não tem uma só. A gente tem a absolvição, por exemplo, por falta de prova. Não tem prova contra ele. Ele foi absolvido. Mas não significa dizer que ele é inocente daquele assunto. Entendeu? Então, depende muito do caso. A absolvição, ela tem cinco modalidades lá no Código de Processo Penal. Então, o termo inocente é um termo do leigo. Ah, ele é inocente. Mas no Código não fala o inocente. O direito não trata o inocente. O direito, ele trata, né? O culpado ou absolvido. Esses são os termos mais corretos. Mas tem que ter o trânsito injurado. O Lula saiu a sentença. Essa. Saiu a sentença. Ele foi absolvido. Mas não transitou em julgado. Tem que transitar em julgado para ele ser declarado inocente. Ou culpado. Certo? Então, a questão do Lula aí me parece que houve a questão da competência, né? A questão da suspeição, tal. E anulou. Então, se anulou tudo, ele é inocente. ele, vamos dizer, ele não é nem culpado, é, ele não é nem culpado e ele não é nem, vamos dizer assim, ele não é nem culpado e nem absolvido, porque anulou tudo. Entendeu? Não tem nem... É, seria... Você tem que entender o seguinte, se for começar de novo, se for começar o processo com outro juiz, ele vai ser real. Ele vai ser real novamente, entendeu? Nem real ele não é, então? Hoje, talvez, Cristian, ele vai ser... É uma pergunta para o professor Davi, que é do direito penal. Talvez hoje a figura dele é de réu. Por quê? Porque foi anulado, né? Saiu de Curitiba e vai para Brasília. Então, vai começar novamente em Brasília, lá com o juiz federal. Então, ele vai responder o processo como réu. Tá bom? Obrigado, professor. Beleza? Beleza, obrigado. Imagina. Vamos lá, o pessoal gosta de direito penal, né? Direito penal, direito de família. Turma, mas assim, a gente responde, né? Enfim, mas o professor Davi, o professor Davi, o Davi Zeno, tá? Ele manja bastante desse assunto. Ele é uma grande referência no sul de Minas aí. Aproveitem bastante. Vamos lá, pessoal. Vamos caminhar com o processo, né? Processo civil. Turma, então vamos lá. Nós temos uma lista na apostila. A gente tem uma sequência de princípios. Então, nós vamos seguir o estudo dos princípios que estão na nossa apostila. Tudo bem? Tá? Então, nós vamos seguir o material do grupo Cróton. Então, na aula de hoje, nós já vamos aqui estudar dois princípios dessa lista. E, nas próximas aulas, pós a nossa prova, nós vamos estudar os demais princípios. Tudo bem? Pode ser aí que no teu livro, na tua doutrina, na tua pesquisa, você encontre um princípio que a gente não vai enfrentar por conta disso. Tá? Às vezes, ele tem uma outra visão, uma outra leitura, uma outra perspectiva. Então, nós vamos seguir aqui a nossa apostila. E lembrando que o Rol, ele é exemplificativo. Não é um Rol fechado. Então, existem outros princípios. Tá? Então, vamos lá, Sérgio. Quais serão os princípios que nós vamos comentar? Uns princípios a gente vai comentar mais, outros menos, alguns a gente vai dar mais destaque, outros a gente vai fazer uma análise rápida, superficial, alguns, a própria palavra vai nos ajudar. Tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a lista, então, do nosso estudo? Devido ao processo legal, princípio da ação, vamos falar hoje sobre ele, economia processual, instrumentalidade, efetividade, imparcialidade, igualdade, contraditório e ampla defesa. Tá? Turma, tá tudo na apostila. Com definição, com exemplos, tá? Mas eu também vou comentar em sala de aula. Princípio do dispositivo e livre investigação das provas, princípio do impulso oficial, vamos falar hoje também sobre ele, princípio da oralidade, tá? Oralidade. Princípio da motivação das decisões judiciais, que eu disse a você, o juiz, ele pode decidir do jeito que ele quiser, mas ele tem que fundamentar, ele tem que motivar. Beleza? Persuasão racional, né? Que é uma ideia também de, do juiz, racionalmente, ele explicar por que que ele tá entendendo a coisa de uma outra forma, tá? Publicidade, os atos processuais são públicos na sua grande essência. essência. Ok? É lealdade processual, tá? Lealdade. Tem prestividade da prestação judicial. Ah, Sérgio, mas você fez uma crítica agora há pouco. Beleza. É o meu ponto de vista, não só meu, mas de outros doutrinadores. Então, tem gente que entende que é princípio e tem gente que entende que não. Mas tá na nossa apostila, tá no grupo Crota, não tô dizendo que tá errado, tô dizendo que é discutível, mas nós vamos estudar com base no nosso material. Tá? Princípio da primazia do julgamento de mérito, princípio do acesso à justiça, princípio da preclusão, duplo grau de jurisdição, do juiz natural, disponibilidade e indisponibilidade, etc. Sérgio, vamos estudar todos esses princípios? Não. Nós vamos destacar aqui os mais relevantes, os mais explorados, os mais úteis no dia a dia. Tô dizendo a vocês que a gente tem um rol grande de princípios. Tá? Então, esse rol, ele tá na apostila. Beleza? Mas eu vou separar alguns aqui pra gente explorar por N motivos. Tudo bem, gente? Nós já trabalhamos, né? Ó, devido ao processo legal, já falei, já falamos. Certo? O que mais? A própria igualdade, contraditória e ampla defesa. Falamos também, falei agora há pouco bastante sobre contraditória e ampla defesa, né? Tudo bem? Motivação das decisões. Temos um artigo na Constituição, não é isso? Artigo 93 da Constituição, é, até na semana passada, nós falamos sobre isso. está dizendo lá que, né, que as decisões emanadas do Poder Judiciário deverão ser fundamentadas. Ó, isso é motivar. Ok? Então, a gente também tem essa leitura constitucional. Publicidade, os atos serem públicos, não pode esconder. Se a parte, ela está dentro de um processo, ela tem direito de ter acesso aos atos processuais. olha só, pessoal, nós já falamos também do acesso à justiça. Eu vi que até um colega aí colocou para nós, né, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, é isso daqui, é o acesso à justiça. Então, tem alguns princípios que nós já falamos, nós já exploramos. Tudo bem? Acesso à justiça, né? A justiça, o Poder Judiciário, a tutela jurisdicional, ser um caminho, um poder amplamente acessível às pessoas. Por isso que tem aí pequenas causas, a pessoa pode entrar sem advogado, justiça do trabalho, sem advogado, justiça gratuita para aqueles necessitados que não têm condição de pagar advogado e nem as despesas do processo. Entendeu? Então, a gente tem sistemas que facilitam o acesso à justiça. Por quê? Porque é um direito fundamental, constitucional. Pessoal, todos aqueles direitos no artigo 5º da Constituição e os seus vários incisos, artigo 6º, artigo 7º, artigo 8º, artigo 9º, então, esses direitos são entendidos como os direitos fundamentais, tá? São indispensáveis, né? Vem de fundamento, fundamento da nossa, do nosso sistema jurídico. Por isso que a Constituição de 88 é também entendida como Constituição cidadã ou da cidadania. Beleza? Porque ela trouxe direitos constitucionais fundamentais, direitos que nas constituições anteriores não existiam. Tá bom, pessoal? Então, fica essa leitura aí para vocês também. Então, ok, gente? Ó, e como eu disse, nós vamos trabalhar alguns princípios na aula de hoje, nem todos, tá? Eu vou deixar aqui esse princípio, essa tela, na hora do intervalinho, tá? Então, nós vamos começar por esse princípio. Certo, gente? Algum comentário aí, pessoal? Alguém quer fazer mais algum comentário? Tá tudo certo? Alguma curiosidade? Alguma reflexão? Tá tudo bem, gente? Tá tudo tranquilo? Beleza? Essa questão dos alimentos, tá? Até o Fabiano colocou, né? Ação revisional. É isso mesmo. O direito de família, pessoal, o direito de família, que é uma parte do direito civil, tem muitos princípios que estão no direito de família. Essa questão dos alimentos, necessidade, possibilidade, né? Tá? A questão que vem do direito de família, a afetividade, a felicidade. Então, são princípios que vêm lá do direito de família. Tá bom? Então, tem princípios que também vêm de outras áreas e vão conversar conosco no processo. Quer ver um princípio que vem lá do direito penal, do processo penal? É aquele princípio que fala que ninguém pode produzir prova contra si mesmo, né? Essa ideia do bafômetro, se você é obrigado ou não fazer o bafômetro, tá? Nós temos um princípio que é do direito penal, que é do processo penal, que ele acaba sendo aplicado para todo direito, que ninguém pode fazer prova contra si mesmo. Tudo bem? Beleza? Então, a gente tem também princípios processuais que são de outras matérias que acabam conversando conosco. Lembrar que a nossa matéria é teoria geral do processo. Então, a gente joga a nossa matéria para o direito civil. Direito civil, processo civil. Direito civil, código de processo civil. Então, tudo relacionado ao direito civil, nós aplicamos como direitos que serão debatidos dentro de um processo, que é o nosso processo. E vamos entender também que direito civil não é somente código civil. Tá bom, gente? Tá? Código civil é uma lei importante, é uma lei federal importante, né? De 2002. Começa em 2003. Beleza? E aí, turma, nós temos o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei federal. Lá tem direitos civis. Nós temos a lei do divórcio. Tá? Nós temos a lei de alimentos. Então, a gente tem também a lei do inquilinato. a gente tem uma legislação avulsa paralela que também traz questões de direito civil. Então, o direito civil não é só código civil. É o debate que faço com vocês. O direito não é a lei. Se a gente entender que o direito é a lei, a lei tem que ser perfeita. A lei tem que resolver tudo. Se você fizer uma análise histórica, a lei dos crimes hediondos, né? Eu acho que eu perguntei isso aqui. Primeiro dia de aula. Lei dos crimes hediondos. É uma lei federal da década de 90. Então, por que que veio a lei dos crimes hediondos? Para diminuir a criminalidade. Pergunto, conseguiu? Não é interessante? Conseguiu? Não conseguiu? Tá? O nosso atual código, Código de Processo Civil de 2015. 2015. Ele veio para revolucionar a justiça, revolucionar o poder judiciário. Nós estamos em 2021, cinco anos depois. Nós temos uma justiça hoje melhor do que cinco anos atrás? Parece que não, né? Pode falar, Elayne. Professor, quando se trata de leis, a gente pode ver o ornamento de leis de estados e municípios também ou a gente só consegue ver leis federais? Tem diferença se ele se baseia nas leis federais ou não? Tem sim. Tem sim, Elayne. Tá? Quando a gente fala de lei, a gente está falando de lei no sentido geral. Mas a gente tem leis federais, leis estaduais e leis municipais. Tá bom? Então, fazem parte do poder legislativo, que é um poder estatal de produção de leis. Então, no âmbito do município tem as suas leis, tem os seus decretos, né? No âmbito do Estado também. E no âmbito federal também. Né? Mas todas essas esferas devem observança à lei maior que é a Constituição. Então, não pode ter uma lei do município que vai confrontar com uma questão da Constituição. Por isso que existe a ação direta de inconstitucionalidade, que é a famosa ADIM. São algumas expressões que você vê no dia a dia e não associa. Pra que serve isso? Certo? De igual modo o Estado. Vem uma lei do Estado que é contrária à Constituição Federal. ADIM. Fere questões da Constituição. ADIM. Tá? A gente tem uma pirâmide, né? Uma pirâmide normativa conhecida como pirâmide de Kelsen. Depois pesquisem. Não sei se algum professor já passou isso pra vocês. Se não passou, deve estar passando. Sei lá. Pirâmide normativa de Kelsen. Ou Hans Kelsen, né? Depois, tá bom? Existem algumas figuras, alguns desenhos aí na internet sobre essa pirâmide, né? Fala da hierarquia normativa. Tá bom? No topo dela tá a Constituição e depois tem as normas federais, estaduais, municipais. E todas têm que ter essa hierarquia, né, pessoal? Tá? Então, é bem importante isso também. Tudo bem, gente? Tranquilos aqui? Tranquilo, professor. Posso ser nada. Ó, só esse debate de lei, lei e direito, que é um debate interessante, vamos imaginar o seguinte, isso é uma realidade. O servidor público federal e estadual, federal e estadual, não tem direito a alguns direitos que o servidor do município tem. Tá? Vamos pegar aqui um médico de postinho, um médico da União, médico federal, que trabalha no postinho da cidade. Ele é médico federal. Tá bom? Ele não é médico do município. Por exemplo, ele não tem direito à insalubridade, ao adicional de insalubridade. E ele é médico. Então, ele tem contato com pacientes com doenças contagiosas, ele manuseia, manuseia, equipamento médico, material médico, né? É um ambiente perigoso à saúde dele. Mas, se for um médico do município que realiza a mesma função, tem direito ao adicional de insalubridade. Entendeu? Então, o que a gente tem aqui? Uma questão de ausência de norma, ausência de lei. Esse médico que é federal, que é da União, ele entra na justiça e fala para o juiz, ó, eu faço as mesmas coisas que ele. Por que ele tem insalubracional e eu não tenho? Aí o juiz vai ver assim, nossa, mas não tem lei. Mas aqui eu não posso aplicar princípio? Princípio da igualdade? princípio da proteção? Dentre outros, né? Para estender aquele direito? Afinal de contas, as funções são as mesmas? Perceberam? Tem que fundamentar. Tem que fundamentar. Nós não podemos ser legalistas ao extremo. Se a gente entender que tudo é lei, tudo é lei, tudo é lei, dura lex, sede lex, a gente tem que entender que a lei tem que resolver todos os nossos problemas. Tivemos a reforma trabalhista em 2017, né? E em 2017, a reforma trabalhista, ela veio para modernizar as relações de trabalho e gerar emprego. Pergunto, aconteceu? Certo? Então, acho que a primeira ideia do aluno de direito, falei isso no primeiro dia de aula, a nova escola jurídica, é não ser uma escola positivista e nem neopositivista. Positivista, neopositivismo, é aquilo que está positivado, né? Que está na norma. Mas a gente entende fenômenos sociais de diversas maneiras. Certo, gente? Vamos para o nosso intervalinho, para o nosso café, para o nosso miojo? Beleza? Três minutinhos para o intervalo aqui. Algum comentário, pessoal, ao final da aula eu vou falar da prova nossa, tá? Finalzinho da aula, dar algumas dicas, beleza? Ao final da nossa aula aí. Podemos ir para o intervalo, gente? Sim? Sim. Valeu. Valeu, valeu. Vamos lá, eu vou deixar a tela aí, tá? Do assunto, do assunto pós, pós intervalinho. Turma, 20 minutos. Até já. Tchau. 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 Professor, eu acho que o seu microfone está no mudo. Oi, Laís. Meu irmão agora? Agora sim. É que eu estava falando aqui em casa e estava desculpando. Ah, tá. Desculpa. Gente, tudo bem? Vamos continuar aqui? Todos voltaram? Todos retornaram? Sim? Todos aí? Ok. Beleza? Certinho, pessoal? Vamos caminhar, então? Acho que todos voltaram, né? Sim? Então, tudo bem. Eu vou voltar aqui o material, tá? Vou voltar aqui a tela do PowerPoint para a gente continuar, então, a nossa aula nessa última parte. Como eu disse a vocês, teoria dos princípios, nós já estudamos na semana passada e, a partir da aula de hoje, o estudo será concentrado nos princípios específicos. Então, nós vamos escolher alguns princípios, nem todos. Vamos condensar aqui o nosso material, né? Até porque a lista, ela é exemplificativa, não é uma lista fechada. Não é um rol taxativo, ele é exemplificativo, né? E, então, nós vamos escolher alguns princípios e ter a nossa apostila como grande roteiro, tá bom? Então, eu sugiro a vocês que, antes das nossas aulas, leiam a apostila, né? Já venham com a leitura do tema daquela semana. É só acompanhar, pessoal, só acompanhar, tudo bem? Hoje, nós estamos aqui, né, na unidade 2, na sessão 2. Então, você vai lá no sumário, bem simples. Você vai lá pegar o teu sumário, unidade 2, sessão 2, a partir da página 89. Ah, Sérgio, isso que você está falando está em qual página? Não tem uma página específica, é um contexto. É um contexto. Então, eu dou para vocês, é o roteiro. É a unidade dentro da apostila, onde que ela se encontra, tá? E aí, o assunto, ele está espalhado, tudo bem? Então, pessoal, esse primeiro artigo aqui, que a gente vai estudar, um artigo extremamente importante. Quem tem o CPC aí de lado, eu aconselho que, nas aulas, você também fique com o CPC, faça algumas anotações, enfim. Façam alguns lembretes, né? O processo começa por iniciativa da parte. Artigo 2º do CPC. Olhem só. Esse artigo, inclusive, nós vamos ter dois princípios dentro dele. Ele é um artigo de tamanho e importância, que nós temos dois princípios dentro desse mesmo artigo. Então, a leitura dele. O processo começa por iniciativa da parte. Pessoal, o que esse artigo está dizendo? Que a jurisdição, o poder judiciário, o magistrado, o juízo, o Estado juiz, ele não age de ofício. Não é automático, tá? O poder judiciário precisa ser provocado. Então, nós temos uma característica da jurisdição, que é a característica da inércia. A jurisdição, ela é inerte, ela é parada, tá certo? Quem movimenta a jurisdição é a parte. Por isso que está dizendo. O processo começa por iniciativa da parte. Qual que é o princípio que nós temos aqui? Ele está aqui, ó. É o princípio da ação. Então, o princípio da ação, o princípio do direito da ação, ele é também conhecido como o princípio da demanda. Ou seja, a gente apresenta uma demanda para o judiciário. A gente apresenta um litígio para o judiciário, entenderam? Tá? Alguns doutrinadores também escrevem o princípio do dispositivo, né? Porque tem a ver com a disposição da pessoa. É a pessoa que decide levar para o judiciário ou não. Eu gosto muito de estudar o direito, até compreendendo o contexto, aliás, compreendendo o sentido da palavra. Então, olhem só. O princípio da demanda significa que você tem que apresentar uma demanda. O que é a demanda? É a lide, é o litígio, é o problema. É a controvérsia. Ou do dispositivo. Porque é da disposição da pessoa. A pessoa está disposta a acionar o judiciário. E os doutrinadores também escrevem princípio da ação. Ok? Princípio da ação, né? Que é a ação, é acionar, é acessar. O judiciário, ele vai caminhar a partir do momento que você acionar ele. Beleza? Coloquei para vocês aqui, ó. Inércia da jurisdição, que é uma característica. A jurisdição é inerte. Então, tem uma inércia. Tudo bem? Então, esse princípio, ele está aqui. Processo começa por iniciativa da parte. Beleza, pessoal? Tranquilos? Se entendemos também, voltando um pouquinho, até na aula passada. Nós estudamos, né? Eu trouxe o meu código aqui, mas lá no artigo terceiro do CPC. O artigo terceiro do CPC, ele também traz essa ideia, que é o princípio da inafastabilidade. Lembram, né? Até colocaram aqui hoje. A inafastabilidade da jurisdição. A jurisdição, ela é inafastável da pessoa, mas ela tem que ser procurada. A pessoa tem que ter essa iniciativa de bater na porta do judiciário. Ó, judiciário, estou levando esse problema a você, né? Que esse problema seja resolvido, tá? Por você. Tudo bem, gente? Então, aqui, voltando. É o princípio da ação, que também tem o nome de princípio da demanda ou do dispositivo. Ele quebra, né? O doutrinador usa o termo romper. Ele rompe a inércia da jurisdição. Então, a jurisdição, ela é parada. Ela é estatizada. Então, a gente vai acabar rompendo com a jurisdição. Tudo bem, gente? E é um princípio atrelado ao princípio constitucional do acesso à justiça. Então, a justiça, por garantia constitucional, ela é acessível, né? É um acesso absoluto. Está lá no artigo 5º, inciso 35. Artigo 3º do CPC Caput também fala nesse sentido. Então, nós temos essa ideia, tá? De que nós temos que levar uma demanda ao judiciário. Vamos lá. Segundo princípio. Ele está aqui, no mesmo artigo. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. O que é se desenvolver por impulso oficial? Ele vai ser impulsionado por atos oficiais, por atos públicos, por atos estatais, por atos do judiciário. Então, o judiciário, oficialmente, ele vai impulsionar, ele vai dar o andamento do processo. Por isso que é chamado princípio do impulso oficial. Então, é um artigo que nós temos dois princípios. Está aqui. Após instaurado, ou seja, instaurou o processo, levamos ao judiciário a demanda. Ele vai se desenvolver de forma instantânea e oficial. O que é oficial? O que vai ser dever agora do juiz impulsionar o processo. Vai ser um dever da máquina estatal, do judiciário, do andamento. Quando a gente fala da máquina estatal, é todo um conjunto de personagens. Juiz, seus assessores, os estagiários, escrivão, escrivã, oficial de justiça, escreventes. É impulsionar a relação processual. Então, a relação processual, ela deve ser impulsionada. Beleza, pessoal? Então, o princípio do impulso oficial, ele também é um princípio bem importante. Significa dizer que se você levou a demanda ao judiciário, o seu processo, ele não pode ficar paralisado. Ele tem que caminhar. Ele tem que marchar para frente. A marcha ré só existe no carro. Tá bom? Ele tem que marchar para frente. Oi, pode falar. Desculpa, eu interrompei, Alessandra. Eu não entendi muito bem esse princípio do impulso oficial. Teria como exemplificar, contextualizando, porque realmente ficou meio confuso para mim. Tem sim. Vamos lá. Pode ser que seja a dúvida também de outros colegas, né? Ó, o princípio do impulso oficial, ele é um princípio explícito. A gente encontra ele lá no artigo segundo, tá? Então, o artigo segundo, ele tem dois princípios. E quando ele fala do impulso oficial, tem a ver de ser impulsionado de forma oficial. O que significa aqui, Alessandra? Significa o seguinte. É, quando que nós quebramos a inércia à jurisdição? Quando a pessoa leva a demanda. Então, ela fez a parte dela. A partir do momento que ela levou a demanda, levou o litígio, a partir dali, quebrou a inércia da jurisdição. Então, se quebrou a inércia da jurisdição, qual que é o próximo passo? O processo caminhar. Quem que vai fazer o processo caminhar a partir da quebra da inércia? O poder judiciário, que é o juiz. Então, é naquele sentido, de que você monta uma ação, monta uma peça, protocola no fórum. Ah, protocolei no fórum, criei o processo. Mas não basta. O processo, então, tem que encaminhar. Então, quando o judiciário recebe o processo, ele vai, então, dar andamento. Então, você protocola uma ação. Gerou um número. Qual que é o próximo passo? O escrivão vai caminhar para a sala do juiz. Por quê? Para o juiz receber a sua ação. Então, o juiz vai fazer uma análise prévia. A ação está tudo ok? Vou marcar audiência. Vou intimar para a defesa. Vou dar liminar. Enfim. A ação não está ok? Vou pedir para a parte prestar esclarecimentos. Então, o que é o impulso oficial? Significa que, a partir do momento que o autor quebrou a inércia, ele fez a parte dele, ele chamou a atenção do judiciário para o litígio, agora é dever do judiciário desenvolver o processo. Beleza, Alessandra? Acho que ficou um pouquinho mais claro agora, não ficou? Excelente, professor. Entendi perfeitamente. Muito obrigada. Beleza. Imagina. Gente, igual Alessandra, no momento da aula, não entendi, não ficou claro, está muito rápido. Pessoal, podem dar um alôzinho. Às vezes a tela está cheia aqui e eu não consigo ver a mãozinha. Pode dar um toque. Tudo bem? Então, é isso. Um artigo bem importante, que ele traz dois princípios com ele. Tem uma ressalva ali, salvo as exceções previstas em lei. Nós não vamos trabalhar aqui as exceções, até para não confundir vocês. Mas a gente tem algumas exceções em que a gente cria o processo sem iniciativa da parte. Até lá no direito penal tem muito disso, tá bom, pessoal? Mas no direito civil, no processo civil, não tem muito não, tá? Tudo bem? Vamos lá. Outros princípios. Vamos para a Constituição. Artigo 37 da Constituição. Então, vamos sair um pouquinho do CPC. Ah, por quê, Sérgio? Porque os princípios constitucionais são bem importantes. E são princípios também processuais. Olhem só. A administração pública. Então, o artigo 37, ele vai falar do Estado, da administração pública. Mas o que isso tem a ver com a nossa matéria? Ora, o juiz, ele está representando o Estado. O Estado juiz. O poder judiciário é um poder do Estado. O poder, ele é uno. E ele se divide para atender as pessoas em determinadas áreas. Certo? Mas quando falamos de poder estatal, a gente tem uma unidade de poder. Então, o juiz, o oficial de justiça, o escrivão, a escrivã, os funcionários do poder judiciário, eles estão representando o Estado. Por isso que é Estado, tracinho, juiz. Então, se é Estado, se é poder estatal, tudo aquilo relacionado ao Estado, à administração pública, aplicamos também no processo. Por isso que lá no Código Penal, nós temos os crimes da administração pública, né? Peculato, não é isso? E tantos outros crimes relacionados ao funcionalismo público. Prevaricação. A gente aplica também ao juiz, ao servidor do fórum, tá? Por quê? Porque eles fazem parte da administração pública. Então, aqui nós temos, lá no artigo 37 da Constituição, alguns princípios explícitos. Por que explícitos? Porque estão na norma. Que a gente aplica ao processo. Olhem só, aqui está em vermelhinho. Legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Então, são princípios constitucionais da administração pública que aplicamos no nosso processo. Legalidade, juiz. Ele vai ver os termos da lei para tocar o processo. Beleza? Impessoalidade, né? Não tem aqui uma aproximação pessoal íntima do juiz. O juiz ali representa o Estado juiz, o poder judiciário, que é impessoal. É o juiz que está ali, não é a pessoa física do juiz. É o juiz. Naquele caso, é a resposta do Estado, não é a resposta da pessoa. É uma pessoa que está investida de um poder estatal. Tudo bem? Por isso que a gente tem na Constituição o princípio da investidura. Da magistratura. Está até na Lomã, na lei orgânica da magistratura. A pessoa passa no concurso, ela é investida no cargo. E aí ela fala em nome do poder judiciário. Tá? A gente tem a publicidade. Já disse a vocês. Os atos são públicos. Audiência. Resultado de uma perícia. Né? Audiência de conciliação. A publicidade é um princípio importante da administração pública. Nós temos que entender que o poder, a administração pública, é do povo. Todo poder emana do povo. Certo? E processos são criados em favor das pessoas. Porque é um serviço do Estado para as pessoas. Ok? E a eficiência, né? De termos eficiência nos órgãos públicos, em linhas gerais. Ah, Sérgio, mas às vezes não temos a eficiência. Beleza, mas não significa dizer que é uma meta, né? Tudo bem? Ó, essa aqui é uma lei federal. Lei 9784, de 1999. Eu não sei se temos aqui servidores públicos, federais ou estaduais, né? Mas quando um servidor público federal ou estadual sofre uma sindicância, a sindicância toda ou o processo administrativo disciplinar, o PAD, ele usa essa lei, tá? É a lei do processo administrativo de âmbito federal, que também se aplica em questões do Estado ou do município, se tiver omissão. Mas é uma lei federal bem importante que trabalha a questão do processo disciplinar do funcionalismo público. Olha o artigo segundo dela, gente. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Então, agora, é uma lei infraconstitucional que traz outros princípios explícitos. Tá? Aí a gente pode fazer aquele debate, né? Ah, razoabilidade, será que é princípio? Eu, Sérgio, não sou só eu, tem doutrinadores que entendem que razoabilidade não é princípio, mas a lei ali está dizendo que é princípio. Vamos fazer a leitura como princípio. Mas não tira o seu direito de discordar do ponto de vista argumentativo, né? Certo? Você pode argumentar certas coisas. Como você pode dizer que, ah, o STF, eu não concordo com aquela decisão suprema. É importante? Para o direito, sim, porque é o STF. Mas significa que ele acertou? não. Às vezes, conforme o direito, ele errou. Mas é o STF, é a casa maior da justiça brasileira. Vai ter eco? Vai ter efeito o que ele decidir? Vai. Vai ter. Ó, pessoal, tudo bem? Por exemplo, né, proporcionalidade, então, a gente tem algumas questões que são bem debatidas. Sérgio, mas o que a gente vai seguir? A gente vai seguir como princípio. Está na apostila, está na lei, estou passando isso para vocês, então, vamos entender como princípio. Mas isso não tira o nosso poder de debate, né, pessoal? Acho que o direito tem que ter o debate, né? O que seria o direito sem o debate? Seria a lei. Criou a lei, criou o direito, mas não é isso. Certo? Não é isso. Os sistemas ocidentais, sobretudo, que vêm com uma influência europeia, são sistemas legalistas, né, o peso da lei. Mas a gente tem outros sistemas jurídicos que a lei tem uma posição secundária. O sistema de justiça norte-americano dos Estados Unidos, a gente vê isso em filme. É o sistema da Common Law, Common Law, não é da Civil Law. Civil Law é o da lei, lei civil. O sistema dos Estados Unidos é o da Common Law, que é o dos costumes, é o dos casos. por isso que em muitos filmes, eu até indico para vocês alguns, em muitos filmes, aparece lá certos julgamentos e o debate que tem é caso não sei o que contra não sei o que, é Estado não sei do que contra não sei o que. Então, eles realizam a justiça com base na jurisprudência, com base no sistema de precedentes. A legalidade lá é importante? É, mas talvez não é tão importante como é no Brasil. que a gente olha para a lei, né? A gente olha, a lei é o caminho para resolver todos os problemas, mas a gente tem amostras claras e repetidas de que a lei não atingiu determinado objetivo. Tá bom, pessoal? Tranquilos? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Recapitulando. Nós trabalhamos aqui hoje dois princípios específicos do impulso oficial e da ação ou da demanda. Tá? Falamos também, quer queira, quer não, do devido processo legal, falei do contraditório, falei também da ampla defesa, da motivação das decisões falamos semana passada, tá? eficiência falei hoje, falei hoje da publicidade, então percebam que ao longo das aulas a gente já vai explorando alguns princípios. A próxima aula acho que vai ter até um quadrinho que a gente vai falar um pouco mais. Por isso que o aluno aqui do direito no par de Itajubá, direito Cróton, né? Do grupo Cróton, eu costumo dizer que o estudo ele é um combo. Eu vi quando você vai no McDonald's, no Box, você vai no Burger King, né? É o combo. Você chega lá no McDonald's, eu quero só o lanche. Você não vai conseguir. Às vezes você não tá com tanta fome, você quer só o lanche, você tem que comprar o kit. Vem as fritas, vem o refrigerante, né? Refrigerante pequeno deles, gigante, enfim. Tá certo? Então é o combo. Então aqui é o nosso combo. São as aulas, são os debates, são os casos, é o pré-aula, é o pós-aula e os exercícios, né? E as pesquisas. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Tá? Então esse assunto, ele não vai se encerrar aqui, porque nós temos vários princípios. Então depois da semana que vem, que vai ser uma semana de prova de vocês, a gente vai ter... É... Eu tô sem o calendário aqui, mas eu acho que depois da semana de prova é a semana de palestras, né? Não é isso? Então a gente vai retomar com as aulas daqui a duas semanas, tá bom, pessoal? Ó, depois dê uma olhada no calendário, né? A partir do dia 12 é a semana de prova, tá? A gente não tem aula. A partir do dia 19 é a semana de palestras. Beleza? Também não tem aula, serão só palestras. Tudo bem? Então a nossa próxima aula somente no final do mês. Vai ser dia 29 de abril. Então teremos um intervalo aí de 15 dias, tá? Então nós vamos retomar esse assunto daqui a 15 dias. Beleza, pessoal? Então antes de a gente abrir aqui pra debate. Ó, quero deixar pra vocês também, quem puder aí, já tira uma foto, joga no grupo, por gentileza, tá? Pra daqui a 15 dias. Esse assunto é legal. Homeschooling no Brasil. O que é o homeschooling? É a escola em casa. Tudo bem? Ah, Sérgio, mas o STF já disse isso, já disse aquilo. Gente, não é porque ele disse isso que a gente tem que se curvar esse entendimento. Eu quero ouvir o entendimento da turma, o teu entendimento. O que é o homeschooling? São os pais que às vezes não acreditam na qualidade da escola pública, enfim, da escola particular e resolvem educar os seus filhos em casa. É a família dando a educação dos filhos. Tira os filhos da rede pública e privada de ensino, e ministra as aulas em casa. Beleza? Então fica aqui pra vocês, né? Alguém pode colocar no grupo aí? Se a Laís puder tirar uma foto e jogar no grupo. Tá bom? Homeschooling no Brasil. Eu queria que vocês fizessem essa pesquisa, fizessem a leitura. Se você jogar esse assunto aí lá no Conjur, você vai achar bastante material. É um tema espetacular, tá? Um tema espetacular. E pra você... Opinar. Ah, Sérgio, eu sou favorável a isso aqui. Beleza. Por quê? Por quais princípios? Ah, Sérgio, eu sou contrário a isso daqui. Beleza. Por quê? E ferem alguns princípios? Tudo bem? Eu apliquei esse tema pra uma outra faculdade, né? Que eu leciono. Acho que foi ano passado. E a turma ficou dividida. Uma turma de 50 alunos e metade foi favorável, metade foi contrário. Então, foi bem legal. Foi bem legal. Vários argumentos. Então, foi muito legal. Tá? Não vou fazer essa divisão aqui. Eu deixo espontâneo. Se vocês quiserem se reunir, né? Ó, vamos pesquisar junto aquilo lá? Tá bom, pessoal? Percebam que eu dou oportunidades, eu dou tempo. Se o aluno quiser falar, pessoal, eu gostaria de falar aqui uns 10, 15 minutos sobre isso. A gente se programa. Acho que vale a pena, tá? São essas experiências que agregam. Tá bom, pessoal? Não precisa entregar nada por e-mail. Enfim, é pra debate em sala de aula. Tudo a ver com a nossa matéria. Estamos falando de princípios. Tá bem? E é uma maneira da gente também ampliar os nossos horizontes e se atualizar, né? Que eu acho que é importante. Beleza, gente? Tranquilos? Como que estamos de tempo aqui? Tranquilos aí? Alguém quer fazer algum comentário desses princípios que a gente já trabalhou na aula de hoje? Eu vou dar umas orientações aqui da prova, tá? Com relação ao tema homeschooling, tudo certo? 15 dias aí, né? Até mais, porque vai ser na outra quinta, enfim. Oi, pode falar, Alessandra. Sobre o homeschooling, se quiser, a gente já pode começar agora, professora. Oi? Homeschooling? Se quiser, a gente já começa agora. Estou brincando. É porque, em termos de educação, falou e eu já me estremeço toda do outro lado aqui. Mas, brincadeiras à parte, é um assunto bastante interessante e pertinente, sim. Nós já até discutimos na educação a respeito desse assunto. É bastante interessante. Eu vou gostar bastante desse assunto. Legal. E agora é a visão do direito, né? Você tem a visão lá da educação, e agora é a visão do direito, né? Isso que é legal. Vai ser muito bom. Legal. Fica aí a dica aí, o incentivo da colega. Alguém mais? Acho que é a Elaine, né? Queria falar alguma coisa? Ô, professor, nós vamos ver a respeito daquela situação, o problema lá. Fiquei curiosa agora. Ah, tá. Vamos lá. Deixa eu ver se é a aula de hoje aqui, porque eu acho que vai ter uma aula que a gente vai resolver isso lá. Deixa eu pensar aqui. Porque a gente tem que estudar, né, os princípios que feriram aquela questão. Deixa eu ver, pensar aqui. É, não vai ser hoje não, tá bom, Elaine? Porque ali tem dois princípios que foram atacados, e a gente vai ter que estudar esses dois princípios, tá bom? Então, na próxima aula, a gente começa a aula explorando isso. Pode ser? Tá bom? Tá bom. Mas nada impede também de estudar, pesquisar. E a resposta tá na apostila, tá? Tá lá na apostila a resposta. Né? Às vezes são questões da apostila que eu tô trazendo pra vocês. Então, se o aluno, ele tá acompanhando ali a apostila, ele vai ter as respostas. Mas ali eu vou dar uma segurada, porque tem dois princípios ali que nós não estudamos ainda. Então, vai atrapalhar um pouquinho aqui. Tranquilos? Tudo certo? Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma observação, né? O Marcos tá dizendo aqui, é bastante informação. Mas é assim, né, Marcos? Direito, começo da faculdade, e a minha matéria, acho que é uma matéria até mais prática, né? Se você comparar com as outras matérias dos outros professores, a minha matéria ainda é mais técnica, mais prática. Ela não é teórica. Quando a gente trabalha esses casos, a gente trabalha situações de problema, a gente trabalha exemplos, a gente trabalha julgamentos que estão acontecendo, a gente dá praticidade. E o exemplo, a gente memoriza. Quando a gente traz alguns exemplos, a gente acaba entendendo aquele assunto. Porque, assim, você tem livro, você tem os livros da biblioteca. Ah, o assunto, o princípio, você vai lá no livro e vai estudar. Ah, mas a aula é uma aula para repercutir, a gente entender como que eu vou aplicar esse princípio. Quais são as consequências desse princípio? Será que isso daqui é princípio? Né? Então, a gente tem que trazer para o direito essa situação. Tudo bem, gente? Mais algum comentário aí? Mais alguma observação? Tudo certo? Tudo certo? Ó, então vamos lá. Partindo aqui para o finalmente, eu quero comentar com vocês sobre a nossa prova, tá? Dar algumas orientações, beleza? E também tirar algumas dúvidas. É uma novidade para vocês. Eu sei que o professor Régio já deve ter dado algumas orientações. Vocês ganharam mais uma semana, tá? Os veteranos, no segundo período, eles estão fazendo prova essa semana, tá? Então, vocês ganharam mais uma semana, né? Porque tiveram acesso ao AVA depois, enfim. É, tudo justificado. Tá bem? Uma semana a mais para estudar. Enfim. Então, algumas dicas e algumas orientações. Tá bom, pessoal? Depois eu vou disponibilizar esse material para vocês. Ó, fazer a prova com calma. Pessoal, eu estou nessa estrada já tem mais de 10 anos e, às vezes, tem aluno que faz prova em 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. E aí, depois, nossa, que detalhe bobo que eu errei. Nossa, não vi isso. Às vezes, quer questionar o professor. Nossa, professor, mas aqui não sei o quê, não sei o quê. São aqueles alunos que fazem rapidinho. Estou dizendo que tem gente que não tem essa capacidade, esse dom, mas a gente não recomenda, né? A prova, ela vai começar 18h50 e vai terminar às 10 horas. Façam com calma. Calma. Leiam questão por questão, mais de uma vez, tá certo? Tudo bem? Calma. Temos essas experiências, alunos do direito que fazem a prova de maneira muito rápida. Tá bom? Ó, leiam com atenção tanto o enunciado quanto as alternativas. Isso é importante, pessoal. Por quê? Porque o nosso sistema crota, a gente tem essa orientação. Vocês podem perceber aí os exercícios de pré-aula e pós-aula que o enunciado, que é aquele texto que começa, aquela afirmativa, né? São textos grandes, tá? Que, às vezes, ali tem uma historinha, tem uma afirmativa, tem um cenário, é um contexto que vai situar a questão. Então, leiam aquilo com calma, vejam os detalhes. Se tiver uma palavra ali que é muito juridiquês, pesquisem. eu acho que o aluno do direito de primeiro período tem que ter um dicionário jurídico muito bom, muito bom. Muito embora, hoje na internet você joga, aparece tudo, né? Tudo bem? Tá? Leiam com atenção as questões e as alternativas. Os professores gostam muito assim, ó, assinale a alternativa correta. é falso dizer que, né? É pá, 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 exceto. Nesse sentido, pode-se afirmar que. Tá bom, pessoal? Então, temos situações nesse sentido, tá? Verdadeiro ou falso, alternativa correta, incorreta, tá bom? Tudo bem? Tenho anotado, paralelamente, todas as respostas, pois caso o sistema caia, vocês terão respostas de forma mais rápida. Isso aqui é importante. Isso aqui aconteceu no semestre passado, tá? Então, você achou a resposta da primeira pergunta. Você tá certo disso? Já anota ali no papel, ó, primeira letra B. Deixa anotado. Tá na segunda questão? Segunda questão, tranquilo, letra C. Deixa anotado. Vocês vão enviar as respostas, mas deixa pra enviar no final. Por quê? Pode ser que o sistema caia, isso é normal. Pode ser que tenha dificuldade de entrar e o tempo tá passando, tá? A gente depende do sistema, né? A gente depende da internet, das ferramentas, da plataforma. Então, de repente, nossa, eu não anotei aqui, esqueci, deixa anotado. Deixa anotado, tá? Se acontecer, tomara que não. Quando voltar à normalidade, tá tudo anotado. Ó, nas questões dissertativas, elaborem o texto com construções próprias, sem cópias, do texto original ou de colegas. Pessoal, o que que eu vou fazer pra vocês? Eu vou falar por mim, da minha matéria, tá? Serão seis questões fechadas e duas abertas, um total de oito. Seis questões fechadas e duas abertas, tudo bem? As seis questões fechadas, cem pontos cada questão, portanto, seiscentos pontos. As duas abertas, duzentos pontos cada questão, portanto, mil pontos, né? Quatrocentos, seiscentos, mil pontos. Tá? Gente, a questão aberta, a questão dissertativa, ela é importante, ela pode até salvar o aluno, porque a questão fechada é oito e oitenta. Tá? É oito e oitenta. Se você tá na dúvida, tal, ah, não sei, anotou lá a alternativa errada, não tem volta. A questão aberta, ela é argumentativa. Se você desenvolver o raciocínio, né? Desenvolver ali uma resposta aproximada, às vezes, você não vai escrever certinho o que eu tô querendo. Mas se você desenvolver um raciocínio pertinente, aproximado, lógico, coerente, claro que eu vou levar em consideração. Claro. Só não tem como levar em consideração se não responder nada. E tem aluno do direito que entrega sem responder nada. São duas abertas. Ah, não vou responder. Perdeu 400 pontos. Tá bom, pessoal? E é importante pro direito o aluno escrever, a escrita, a prática, né? São lições pra vida. Tá bom? Pode ser que tenha outros professores aí que vão fazer só questões fechadas. Tudo bem. É um direito deles. Tá? Não tem um padrão. A gente tem a liberdade de cátedra. Tá bom, pessoal? Então, eu trabalho sempre questões fechadas e abertas. Eu disse isso semana passada pra vocês. Tô dizendo de novo pra não pegar ninguém de surpresa. Tá? É... Fiz isso também com os veteranos. Estou fazendo. Isso é bom. Isso é bom. Questão fechada dá uma ideia de cursinho, de concurso público. É eliminatório. É 880. Errou, errou. Não tem volta. Agora, questão aberta, você argumenta. Tá? Beleza? Tranquilos? Ó, após o término da prova, será disponibilizado o gabarito das questões objetivas. 10 horas, encerrou o horário oficial, a gente coloca o gabarito no grupo de WhatsApp. Não é no AVA. É no grupo. Tá bom? Não haverá lista de presença. Basta o envio da prova. Você enviou a prova, você fez. Estava presente. Então, não tem lista. Todas as questões foram tiradas dos materiais, né? Disponibilizados no AVA, além das aulas ministradas. Então, as questões são construídas de acordo com aquilo que foi ministrado. Eu não vou cobrar de vocês coisas que nós não vimos. Tá? E, pessoal, eu, Sérgio, eu que preparo as questões. Não tem questão de concurso nas minhas provas. Não tem questão do exame da UAB, de juiz. Não tem. Não tem. Sou eu que faço. Tá? Sempre atuo desse modo, porque eu sei o perfil da turma e aonde que eu estou com a turma. Tá bom, pessoal? Tranquilos? O link de acesso à prova será disponibilizado no AVA. Então, vocês não vão receber nada nem por e-mail e nem no grupo. Você vai entrar no dia da prova, vai procurar a nossa matéria, né? TGP, e vai procurar o encontro. Unidade 2, sessão 3. É o encontro seguinte ao encontro de hoje. Tudo bem? Assim que terminarem a prova, podem sair da sala. então, o professor Regis, ele cria a aula no Teams. Tá? Mas não tem aula, só que nós estamos ali para dar um apoio para vocês. Então, tem aluno que entra lá, faz alguma pergunta, tal, alguma dúvida, né? E, ou ele dá um alôzinho, um tchauzinho, um boa noite, tal, enfim. E a prova começa às 18h50, tá bom, pessoal? Então, quem quiser, 18h50, abre a prova, você já começa a fazer. Ah, mas 18h50, eu não consigo entrar. Eu posso entrar 8 horas? Pode, não tem nenhum problema. Tá bom, gente? Tudo bem? Tranquilos? Tá? O que vai cair? Vai cair todas essas 6 aulas. Hoje é a sexta aula. Então, todas as aulas anteriores estão gravadas no YouTube, se você tiver alguma dúvida nos seus estudos, corre lá no YouTube e vê o que o professor falou daquele assunto. Compartilhe com vocês os estudos, às vezes a dúvida sua é a dúvida dos demais, criem grupos de estudos, façam chamada de vídeo no WhatsApp, no Zoom, precisa ir na casa da pessoa, né? Tá? E é uma maneira do pessoal se ajudar. Primeiro período, às vezes, as pessoas têm medo, ah, é muita informação, é muito técnico, gente, mas o sistema de avaliação é algo obrigatório, a gente tem que avaliar vocês e vocês têm que ser avaliados, nós estamos na graduação. Na pós-graduação estrito-senso, mestrado e doutorado não tem muito isso, porque lá são seminários, né? Mas na graduação, esse é o sistema clássico. Isso afere o aprendizado? Não. Tem alunos extremamente bons, excepcionais, que às vezes vai mal em prova, não quer dizer que ele não sabe nada, a prova é um detalhe, né? Mas é um detalhe obrigatório. É um instrumento de avaliação obrigatório. Tudo bem, gente? Tá? Fiquem tranquilos. Tá? Vai dar tudo certo, né? Quero aqui já desejar uma boa sorte a todos, uma excelente semana de prova. Na outra semana teremos a semana de palestra, então a gente vai se encontrar em aula daqui a duas semanas. Nada impede, né? Se a pessoa tiver alguma dúvida, me mandar o e-mail, entrar em contato conosco, via rede social, a gente tira aí algumas dúvidas. Tudo bem, gente? Acho que é isso. Cinco minutos para acabar a aula. Estou à disposição de vocês aí. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar aí, Danilo. Pode falar. Danilo é o nome do meu irmão. Meu único irmão chama Danilo. Fala, Danilo. Professor, não entendi se a prova vai ser enviado o link no grupo ou se vai estar no AVA da escola. É no AVA. É no AVA. Direto no AVA. Está escrito ali no PowerPoint. Você vai entrar no AVA com o seu login. Como você entra lá para fazer os exercícios, pegar o material. Aí você vai localizar a nossa matéria e vai achar o encontro. Qual que é o encontro? É a sequência. O encontro de hoje é unidade 2, sessão 2. Encontro da semana que vem, unidade 2, sessão 3. Vai estar lá a prova. A partir das 18h50, você já acessa a prova e começa a fazer. Antes das 18h50, ninguém consegue acessar a prova. Beleza? Beleza. Tá bom. Obrigado. Gente, é isso. São perguntas relacionadas à nossa matéria. Tá? Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Nada extenso, nada difícil, nada de outro mundo. Tá? Situações acessíveis, compreensíveis, não tem pegadinha. São situações que requer uma atenção, uma calma do aluno. Não fazer correndo. Certo, gente? É isso. Alguma dúvida? Tá tudo bem por aqui? Mais algum comentário? Se não tiverem mais nada, encerramos a nossa aula. Beleza? Valeu? Beleza, professor. Valeu. Boa noite. Valeu. Boa noite para todos aí. Um grande abraço. Estou à disposição aí. Boa noite. Valeu. Boa noite. Abração. Bons estudos. Valeu. Boa noite.